Bem, boa tarde a todos. Eu agradeço bastante o convite da coordenação. É sempre uma oportunidade muito boa estarmos aqui em um evento de esporte e termos a oportunidade de reorganizar nossas ideias diante dos desafios que esse tema traz. É um tema bastante amplo e é um tema que, diante de toda essa complexidade de tratar tanto do desenvolvimento profissional como das demandas atuais da educação, é um tema que, vou dizer, qualquer que fosse, ou imagino eu, qualquer que seja o recorte ou a escolha que nós façamos, nós vamos ficar devendo muito. Principalmente porque na nossa organização de trabalho, em forma de mesa redonda, nós temos um tempo bastante restrito, 20 minutos, para mim, acho que vai, vou ter que passar um pouquinho, já vou chorar mais cinco minutos, porque realmente nós queremos ter espaço, acho que isso é fundamental, a gente ter espaço para o diálogo após as apresentações. Então, eu fiz algumas opções diante do tema, diante de questões que, a meu ver, estão, digamos, por trás desse tema e que penso que nos interessam de um modo, assim, vamos dizer, bastante convergente. Nós somos aqui uma comunidade de professores, pesquisadores, e atuamos em várias instituições, então, essas três questões são questões extremamente importantes, que nós não vamos ter uma resposta única, e muito menos eu terei a pretensão de dar uma resposta, mas sim de trazer uma polêmica em torno delas. A primeira é que educação científica precisamos desenvolver nas escolas brasileiras. Quando a gente olha a programação do evento, quando a gente olha a amplitude dos cursos, as temáticas, as mesas, as palestras, nós nos deparamos com um universo que chega a nos assustar. eu escolho um curso e fico sem saber o que os outros vinte e tantos estarão trabalhando. Não há um consenso na área, digamos, que a gente possa convergir respostas para um grupo já bastante sedimentado de ideias a respeito da primeira questão, embora existam algumas tendências predominantes. A segunda questão, que professor precisamos formar, ou melhor, nos formar para atender a essas demandas. E a terceira questão, quem define tais demandas? O nosso trabalho como professores e como pesquisadores, atuando nas diversas instituições de educação brasileira, nos coloca essa questão. Somos nós quando atuamos mais propriamente no papel de pesquisadores que devemos dar as diretrizes para as escolas? são os professores que atuam no cotidiano diante de todas as dificuldades enfrentadas, diante da famosa e vivida por todos nós crise que passamos hoje nas escolas brasileiras? São as normas legais, as diretrizes curriculares, é o mercado de trabalho que deve trazer elementos ou deve definir aquilo que nos norteia? Bom, as questões são amplas e eu fiz algumas opções para tratar desse tema. O desenvolvimento profissional de professores e as demandas da educação em ciências. Então, eu já fiz aqui um primeiro recorte. Eu vou fazer a minha fala desenvolvendo esses três pontos. O primeiro deles, eu vou falar um pouco sobre a essência do nosso trabalho como professores. E as demandas e algumas demandas atuais da educação em ciências. Só o primeiro a gente teria espaço para muitas palestras. Mas, a título de exemplificação, de localizar a questão do desenvolvimento profissional na atualidade, esse será o primeiro, a primeira parte da minha fala. Na segunda, eu vou trazer a ideia do trabalho e do desenvolvimento profissional dentro da perspectiva da teoria da atividade. A teoria da atividade se trata de um referencial teórico, a meu ver, extremamente importante, poderoso, para nos ajudar a pensar as questões da formação, do ensino e do desenvolvimento profissional. Nós temos aí os autores mais conhecidos, os primeiros trabalhos que vão dar base para a teoria da atividade são os trabalhos de Vygotsky, depois, Leontiev, que formula a teoria da atividade, e o Engestrom, que vai, digamos, formar, vai dar alguns passos a mais, a mais, que eu quero dizer, ele vai tentar aprofundar alguns aspectos que já haviam sido levantados por Leontiev, ou definidos por Leontiev. E finalizo com uma proposta. Na minha condição de professora, porque eu falo aqui, o lugar de onde eu falo é sempre um lugar pelo menos duplo, que é o lugar de professora que, como tal, penso, precisamos ter, organizar, implementar e analisar propostas de ação, por isso que eu quero finalizar com uma proposta, e também falo do lugar de pesquisadora, onde as propostas, elas têm o seu papel em toda uma história de formação, em toda uma prática vivida ao longo de todos esses anos, não só por mim, mas por todos aqueles com os quais eu tive a oportunidade de conviver. Os meus alunos, os meus orientandos, os meus colegas pesquisadores, enfim, toda essa vivência vai e contribuiu para que eu fosse organizando nos últimos anos uma proposta para a formação de professores e também para o desenvolvimento profissional. E, nesse momento, eu quero destacar que, nessa fala especialmente, eu vou trazer muito de perto trabalhos que foram desenvolvidos dentro do nosso grupo de pesquisa. eu tenho aqui várias pessoas, alguns orientandos, que participam desse grupo, alguns não estão presentes, a professora Ivanilda, inclusive, está trabalhando conosco esse ano no grupo, e nós temos discutido, então, assim, eu não falo em meu nome, só, eu falo em nome dos trabalhos que foram sendo aprimorados no meu grupo. E aí eu quero contar uma coisa, o primeiro grupo de pesquisa que eu participei em formação de professores foi com a professora Ana Maria Carvalho. E, na época, nós fazíamos aquilo que se denominava de treinamento de professor em microensino. Muitos aqui devem, os talvez, os que estão há mais tempo na área e nos processos de formação, devem até estranhar. Nós, como é que uma pessoa que começou trabalhando em treinamento de professor numa visão behaviorista, hoje chega com uma proposta que busca emancipação, busca outras formas de trabalhar. universitária. Então, tudo isso é um produto de um trabalho coletivo de uma área de pesquisa e de uma jornada bastante longa. Então, eu vou começar na primeira parte dizendo o seguinte, essa pergunta eu faço todos os anos para os meus alunos da pós-graduação. eles escrevem um trabalho que tem essa pergunta como tema. O que fez com que eu me tornasse o professor que eu sou hoje? E é muito interessante acompanhar as narrativas, os destaques feitos nesse trabalho. Eles foram me ensinando a cada vez, a cada edição da disciplina, eu fui procurando me aproximar desse processo de desenvolvimento profissional, no caso, na ótica, nas explicitações feitas pelos alunos. E, como é que eu coloco isso em termos bastante genéricos e que retratam em grande parte, não apenas esses trabalhos aos quais eu me refiro, mas também todos os trabalhos de pesquisa com os quais eu tenho desenvolvido e tenho tomado contato. Então, nós teríamos aqui o trabalho docente diretamente relacionado com o desenvolvimento profissional. Quer dizer, o desenvolvimento profissional derivado e como um processo que se dá ao longo de uma vida de trabalho. Uma vida, algumas semanas, enfim, é um processo bastante complexo, bastante longo. E esse processo, ele, ele sofre influências, ou ele é condicionado, vamos dizer assim, pelas condições estruturais, históricas e culturais das vivências às quais os sujeitos, no caso nós, estamos vivenciando. Então, eu colocaria, nesse momento, que o desenvolvimento profissional docente é o processo que se desenvolve ao longo de toda a vida pessoal e profissional. profissional. Aqui, acho importante salientar que se busca não separar a pessoa do profissional. As coisas estão absolutamente imbricadas. Tem sua gênese na história de vida do professor e na sua formação inicial e deriva dos múltiplos fatores, históricos, culturais e sociais que se inserem no trabalho cotidiano. E aí, eu vou passar, e tudo isso que eu falei, digamos assim, é um panorama geral. Vou ao primeiro tópico, vou procurar ser mais rápida, porque eu já vi que, para falar tudo que eu queria, ia precisar de umas duas horas. Então, o trabalho do professor e demandas atuais da educação em ciência. Esse tópico eu vou mais rápido, porque aqui nós estamos já em uma comunidade que tem muito, já uma vivência bastante grande na sala de aula, no trabalho docente, na pesquisa a respeito da educação em ciência. Então, o problema fundamental docente, falando do trabalho do professor, eu resumiria, eu resumiria nessa definição aí, é minha. Dado um certo com o texto, o problema do professor é ensinar algo a alguém com uma certa finalidade. Em cada dia, em cada sala de aula, em cada turma, em cada nova disciplina, nós teremos que resolver esse problema. Bom, isso significa, nós, quando a gente pensa no desenvolvimento do professor, a gente pensa em como ele precisa se desenvolver nas interações que esse trabalho docente exige, interações que ele faz com o conhecimento da ciência de referência, com os alunos, dentro do contexto, e como é que ele vai definindo e redefinindo as finalidades do seu trabalho. Então, aí eu coloquei a pergunta, quem é que define? Que contextos são esses? Como a gente pode caracterizar os contextos nos quais a nossa ação, o nosso trabalho cotidiano vai se dar? Que elementos, que características desse contexto são fundamentais para nós tomarmos consciência e procurarmos definir as outras questões em função desse contexto? Quem define as finalidades do trabalho do professor? Quem define os procedimentos e que conteúdos são fundamentais? São questões que elas estão a cada década, a cada escola, a cada situação, são questões que precisam ser pensadas, definidas e, muitas vezes, modificadas as respostas. Então, a gente tem aí, agora eu vou bem rapidinho mesmo, senão eu vou ter que avançar. A gente tem, a gente vive um momento de crise na educação e crise na educação e ciência. E como eu trabalho com formação de professores há muitos anos, eu fico assim, realmente, extremamente preocupada como essa crise, ela se dá em todos os planos educativos, inclusive nos processos de formação. Então, nós temos aí, vamos dizer, indicadores dessa crise na educação e ciências. Desinteresse pelas carreiras científicas, agravamento das condições estruturais, desorganização desse... Eu não vou ficar fazendo a choradeira, porque isso a gente já faz todo dia, a gente já sabe. Nós temos aqui, quer dizer, a despeito dessa crise, nas demandas legais a respeito de quem deve ser esse professor, de qual deve ser essa educação, a gente vê, eu vou só dar aqui alguns destaques, porque acredito que muitos devam conhecer, o que a gente vê? A gente vê essa questão, o ensino médio, preparação para o trabalho, aprimoramento como pessoa humana e compreensão dos fundamentos científicos, tecnológicos, dos processos produtivos, relacionando teoria com a prática. Realmente, são princípios interessantes, mas o desafio é como desenvolver isso diante de todas essas crises. Nós poderíamos olhar também para esses mesmos princípios derivados, e também que eu gostaria de destacar no que se refere à educação e ciências, a questão da sustentabilidade, que é premente, nós temos que trabalhar isso em relação à educação e ciências, a questão da interdisciplinaridade e da contextualização. Pois é, são ótimas propostas, mas vamos ver até que ponto e que desenvolvimento profissional nós precisamos buscar para conseguir implementar minimamente essas questões no cotidiano do nosso trabalho. Então, aí a gente tem mais propostas para a educação científica, perspectiva do currículo CTS dentro ou relacionada às questões da sustentabilidade, e a gente tem as demandas dos professores. O que é que os professores querem? Eu fiz aqui uma listinha, eu acho até que a Ivanilda vai lembrar, porque nós fizemos um encontro com os professores e os professores, a gente pediu para discutir um pouco o que é que eles queriam, o que é que eles pretendiam com o ensino de física, eram professores de física. Então, eles falam, a primeira coisa, eu quero trabalhar com a desmotivação dos meus alunos, eles não querem aprender, os meus alunos, aquelas coisas básicas, como que eu trabalho com as dificuldades da matemática? Cumprir a programação no tempo, isso aí, duas aulas por semana e todos aqueles princípios, gente, a gente precisa ser muito mais do que professor, a gente precisa ser mágico. Então, eu acho que é, assim, as demandas, as demandas da educação em ciências e as demandas da educação de um modo geral, diante de toda a crise que nós vivemos, se eu fosse fazer uma lista e se a gente pudesse passar aqui um papel, cada um colocaria os seus pontos de destaque, a gente ia fazer uma lista gigante. Então, essa questão do trabalho do professor e da questão do desenvolvimento profissional, como é que o professor ou os ambientes nos quais podemos promover o desenvolvimento profissional docente devem ser organizados para que a gente possa não atender a todas essas demandas, mas ir se aproximando, usando aquele princípio das aproximações sucessivas. Bom, vou aqui falar de uma demanda da educação. O professor, para atender isso, ele tem que, ele precisa desenvolver um conjunto enorme de saberes. Eu fiz aqui uma listinha. Peguei aqui os autores que são muito conhecidos, do Tardif e o Schumann e fiz uma síntese aí. Não vou entrar em detalhes se pode juntar os dois, se não pode, eu juntei aí. Então, veja, aí o que a gente tem? A gente tem uma lista. No nosso grupo, a gente tem estudado exaustivamente essa questão dos saberes docentes. E as tipologias são inúmeras e, quanto mais a gente se aprofunda, mais aumenta a lista. Eu trouxe essa aqui, que tal essa? Essa aqui, eu acho que ela é bem interessante. É que a gente não tem tempo, professor, coordenador, para discutir muito, mas é só para impactar mesmo. Para a gente ver que o negócio, o conjunto de saberes, isso aqui é uma tipologia organizada por uma autora do grupo do Schumann. O nome dela é Ebel. É uma publicação de 2003. Então, a gente tem aqui, o professor precisa saber tantas coisas, conhecimento pedagógico, conhecimento sobre a matéria, orientações, conhecimento sobre os alunos, sobre o currículo da ciência. Ele precisa conhecer o contexto, alunos, escola, comunidade, Estado. Gente, é muita coisa. Ou seja, a formação profissional-docente e o desenvolvimento profissional é um trabalho não é para um professor. É um trabalho com uma equipe, equipes, formadas por professores, pesquisadores, e não é o trabalho de curto prazo. Então, aí eu vou trazer um pouco alguns elementos teóricos que podem nos ajudar a pensar na proposta de encaminhar um desenvolvimento profissional numa perspectiva de aproximação ao atendimento dessas demandas. não é? Então, a ideia central é o conceito de atividade. Atividade é o processo que corresponde ao conjunto de ações realizadas para a satisfação de uma necessidade especial ou resolver um problema cuja solução exige um plano de ação. A necessidade de resolver o problema torna-se o motivo e o objetivo das ações. Aparentemente, a gente fala, não, mas é isso mesmo, isso aí qual é a novidade. Nossas ações são organizadas em função dos nossos objetivos. Essa teoria da atividade é uma teoria do desenvolvimento humano. Não é uma teoria apenas para o desenvolvimento profissional docente. Nós que emprestamos e estamos trabalhando com essa teoria. Agora, trazendo isso para a questão do professor de física, aí eu dei um salto muito grande. Eu vou explicar para vocês esse esquema. esse esquema é uma forma de representar a atividade central de um professor de física, de um modo genérico. Olhar para o trabalho docente com essa visão de que o professor tem um... O professor... Opa! O professor... ele tem um objetivo, ele quer ensinar algo a alguém com uma certa finalidade dentro de um determinado contexto. Esse objetivo do professor é o que vai organizar as ações desse professor. Agora, esse professor está inserido no universo cultural. cultural. Ele não está isolado. Devido a isso, o vértice superior do triângulo, ele vai representar parte desse universo cultural com aquilo que, na teoria, é denominado instrumentos culturais. Esses instrumentos, eles vão mediar o trabalho docente. Então, o professor tem o livro didático, laboratório, relatórios, avaliações, etc. Ele vai trabalhar com essa mediação. Só que as escolhas que o professor faz e a organização e a execução do seu plano de ação dentro do seu trabalho, não depende só de uma escolha individual. Depende do quê? Aí vem a base do triângulo. Depende das regras às quais ele se submete, mesmo brigando, aceitando ou reclamando ou não, tem regras. Tem ali as diretrizes curriculares, tem a base nacional curricular comum, que deixaram agora um pouquinho de lado, mas acho que vai ser retomado. Enfim, um conjunto de parâmetros que regem o trabalho docente. Aqui, além desses parâmetros, que vêm de um contexto amplo do trabalho do professor, existe uma comunidade. Essa comunidade vai interferir fortemente nas decisões do professor. O que eu tenho aprendido nos últimos trabalhos sobre formação é a força do contexto nas ações do professor. É uma força muito grande. O mesmo professor em escolas diferentes, ele atua de forma diferente. Mesmo, muitas vezes, tendo objetivos próximos, ele atua de forma diferente. E aqui, a gente tem, nesse polo do triângulo, a gente tem a divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho é a maneira pela qual o trabalho docente está organizado na sociedade capitalista. então, nós temos a escola dividida em tempos, a divisão de tarefas, a hierarquia. O professor está nisso. Não é assim, o professor é o grande responsável ou o grande salvador. Nenhuma coisa nem outra do ensino. Porque as ações não podem ser interpretadas no plano individual. Elas têm que ser interpretadas à luz dos contextos nas quais elas se desenvolvem. Então, o que acontece? aqui? O que acontece aqui é o seguinte, eu vou pegar só dois casos e eu vou precisar, deu 15, deu 20. Dá mais 15. Pode ser 15. E eu fecho. Rapidinho. 5. Então, aqui, essa, vocês viram que eu pus pesquisadores em azul aqui? porque existe aqui uma questão muito séria, que é a relação da comunidade de pesquisadores com os professores que estão mais na escola base. Tem uma questão muito séria. As questões aqui da pressão feita, das exigências, das pesquisas sobre a escola e não com a escola, enfim, tem várias questões aí de caráter, não só do ponto de vista do desenvolvimento profissional do professor, mas também do desenvolvimento da educação. É que isso é outro assunto, mas eu quero salientar que isso é muito importante, porque aqui, grande parte, eu acredito, são pesquisadores, sérios, comprometidos, e nós temos que tomar consciência. Qual é o nosso papel aqui? Qual é o nosso papel? Mas aqui, vejam, o que acontece? Esse sistema de atividades, como é denominado pelo Engestron, ele pode estar num estado maior ou menor de equilíbrio. Vou usar aqui uma analogia com a questão do equilíbrio. ele pode estar num equilíbrio estável, instável, mas na maior parte das vezes ele está num equilíbrio dinâmico. Porque o que acontece? Se o objetivo do professor, ele tem um objetivo, não bate com o objetivo da regra, cria aqui uma contradição. Se o objetivo do professor, por exemplo, ensinar física numa perspectiva interdisciplinar, não bate com a divisão do trabalho, porque ele nem tem tempo, a escola não está organizada para os professores sentarem juntos, estou dizendo de um modo geral, sentarem juntos, terem espaço para desenvolver esse trabalho. Então, o que acontece? O que acontece aí é que ocorrem uma série de contradições. são contradições internas nesse sistema de atividades que vão gerar um desconforto, uma insatisfação, ou não, ou vão gerar um conformismo, ou vão gerar uma desistência. Isso não é para mim, vou cair fora. A gente sabe o número de professores recém-formados que entram na escola e que desistem parece que é cada vez maior. então, o que acontece? Acontece que o que está por trás aqui, eu acho que as minhas colegas vão abordar mais isso, está a questão do caráter alienante do trabalho docente. Ele vive num mar de contradições, ele, muitas vezes, nós, professores, não temos o poder de decidir o que nós queremos fazer, quais os instrumentos, quais os procedimentos, quais os conteúdos, e essa é a matéria prima do nosso trabalho, é a nossa autonomia. Então, o que ocorre aqui é que essas contradições, elas podem gerar várias decorrências e uma delas resistência. Resistência. e nesse processo de resistência, novas ações podem ser engendradas para resolver ou tentar resolver as contradições. Não sei se me faço clara. Aqui é um esquema do Engestron, onde ele coloca vários tipos de contradição, não tenho tempo para entrar em detalhes, mas eu quero deixar aqui registrado, porque outras pessoas poderão pegar as referências depois e estudar. Então, aqui, o professor parte de uma primeira atividade e, a partir das contradições, ele pode sofrer transformações e modelar novas formas de trabalho. E, nessa modelagem de novas formas de ação, ele pode passar o quê? Para outras etapas, naquilo que o Engestron denomina de ciclo de transição expansiva, ele vai expandindo as possibilidades. Bom, a última tese que foi defendida no nosso grupo foi extremamente importante, esse referencial, porque mostrou, entre outras coisas, que os professores que foram estudados, cujas ações foram estudadas, pelo fato deles não conseguirem trabalhar nessas contradições, eles não mudaram a sua forma de ação. Bom, então, agora, finalizo com a proposta. Essa proposta é colocar atividade docente como uma atividade investigativa de ensino, como busca de superação das contradições. No caso, a ideia central, uma ideia que não é nova, mas que as teorizações, as reflexões, as decorrências disso, podem também nos ajudar a pensar no desenvolvimento profissional em si, que é a questão da pesquisação como opção metodológica para o desenvolvimento profissional e o ensino como situação problema. Bom, isso aqui eu vou mais rápido. Dimensões da pesquisação. Essa pesquisação, ela pode assumir várias nuances, aqui, e várias orientações teóricas. ela pode ser uma pesquisação de caráter mais prático, o professor faz uma ação, faz uma reflexão individual, coletiva, ela pode ser mais técnica, ele aplica alguma coisa e analisa os resultados, ela pode ser mais emancipatória, quando ele elabora os instrumentos em cima de questões de caráter mais fundamentais, sociais e políticos ligados ao trabalho que é desenvolvido com o seu grupo e com os seus alunos. Isso pode implicar num desenvolvimento profissional, num crescimento político e num desenvolvimento pessoal. Bom, aqui eu cito algumas das pesquisas, são exemplos. Essa tese que eu me refiro é uma tese que analisou o Pacto Nacional do Ensino Médio, que foi um programa de formação em nível nacional e a referência depois está na bibliografia. Finalizando, caracterização e potencialização do desenvolvimento profissional docente. com esses referenciais a gente vai caracterizar e dizer que o desenvolvimento profissional ele é um processo de realização de motivos e objetivos pelo professor. O professor se desenvolve quando ele atinge os seus objetivos, elabora novos objetivos e novos sentidos para o seu trabalho. isso significa trabalhar com o aprofundamento da autoridade docente, da sua capacidade de interagir tanto com os alunos como com os seus colegas de trabalho e o aprofundamento da sua autonomia. Isso é uma questão ideal. A gente está pensando como a gente pode se basear para pensar o desenvolvimento. E o que me parece que aqui a mudança talvez mais central é uma mudança de perspectiva do plano individual olhando 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 o trabalho docente como um trabalho isolado fora de um contexto idealizado para ações coletivas. Essa mudança de perspectiva a meu ver é pelo menos até onde a gente está pensando agora e toda a literatura que acho que as minhas colegas também vão mencionar essa questão da importância do trabalho colaborativo e coletivo. Bom, palavras finais. O desenvolvimento profissional docente pode ser potencializado quando ocorrem mudanças de perspectivas. quando o olhar ao outro a si mesmo e ao mundo volta-se para um olhar junto. E aqui eu encerro. Eu agradeço a atenção de todos. Desculpa aí que eu passei um pouco. Rapidamente a palavra para a professora Marcia Onofre. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite a toda a comissão organizadora do simpósio. Tomei até um susto. Falei o que uma pedagoga vai fazer num simpósio de física, mas depois conversando com os colegas eu vi que é uma proposta muito interessante e que são aprendizagens, são processos formativos para todos os envolvidos. Acho que está sendo uma tarde muito rica para mim, particularmente. Conheci o professor Nardi, a professora Maria Lúcia, a professora Ivanilda, e a professora Maria Lúcia tomou toda a minha fala, então eu não tenho mais nada para dizer. Ela copiou os meus slides. eu acho que como a professora Maria Lúcia reforçou muito bem, eu acho que é um momento extremamente pertinente e relevante falar a respeito de desenvolvimento profissional. Após a LDB, toda essa política neoliberal que a gente vem vivendo, resquício da década de 90, ainda ela é muito prejudicial no sentido de discutir formação de professores. Parece que agora eles estão tentando consertar um estrago feito na década de 90. 80 foi uma década perdida, 90 fez um estrago geral em relação à formação de professores. Então eu queria dizer para vocês que eu falo, não sou professora de física, como eu disse, sou pedagoga, mas eu falo no lugar de alguém que respira educação e formação de professores há mais de 20 anos, eu estudo sobre formação inicial e principalmente continuada de professores. Fui professora da rede por um bom tempo, então eu defendo muito a educação pública, e eu acho que, embora muitos abandonaram a educação pública, eu acredito nessa educação pública, e não é à toa que há oito anos eu estou envolvida com o PIBID, que vocês conhecem, que é o programa institucional de bolsas de iniciação à docência. Também respiro o PIBID, eu acho que a gente tem que pôr o pé no chão da escola, a formação tem que ser em contexto, defendo pesquisação, sou uma grande desbravadora dentro da minha área, e acredito que no meu departamento, no campo da questão da formação em contexto e da pesquisação, então partilho, Maria Lúcia, de muitas coisas que você disse, não quero ser repetitiva, acho que muitas coisas você já recebeu, esse autor, eu acho que é importante algumas coisas eu passar para frente. A Maria Lúcia começou com alguns questionamentos, eu também vou fazê-los. É muito difícil, 20 minutos, a gente resumir, 20 anos de trabalho em 8 slides, ainda mais para quem gosta de falar como a gente gosta. Falei, três mulheres em uma mesa, ainda bem que o Nardi aqui está coordenando, é muito complicado. mas enfim, o simpósio é voltado para a questão da física, mas eu vou falar de professor de uma forma geral, professores. Quando a gente discute desenvolvimento profissional e está voltando a questão para o professor, a gente tem que entender de que professor que eu estou falando. Não dá para colocar todo mundo no mesmo bolo. Embora a política faça isso, a academia muitas vezes faz isso sem perceber, ela coloca todos os professores no mesmo lugar. É horrível falar isso, porque a gente da universidade está tendo que aprender as duras penas que não se coloca todo mundo no mesmo bolo, mas esses autores que eu trabalho que tratam da epistemologia da prática, a Nova, a Tardife, que a Maria Lúcia já disse, Contreiras, que fala muito da autonomia, a Pimenta, que trabalha os saberes, Pérez Gomes, que fala dessa cultura do engessamento, que a escola muitas vezes causa, e o Zeichner que fala da reflexão sobre a prática, todos esses autores, é lógico que eu não vou conseguir falar sobre todas essas discussões aqui, mas chamam a atenção para toda vez que eu remeter para a questão de ser professor, eu tenho que entender quem são esses profissionais, qual é a formação desses profissionais, ele é formado em uma instituição privada, ele é formado em uma instituição pública, ele fez pós-graduação Lato Senso, Estrito Senso, ele faz cursos de atualização, quem é esse profissional? Qual é a área de conhecimento? É física, é química, é matemática, é biologia? Onde eles atuam? É numa escola periférica? É numa escola central? É num colégio? Onde? Numa escola rural? Em que condições de trabalho esse profissional atua? Como se dá a construção da identidade profissional? que a Maria Lúcia deixou bem claro. O Novo chama atenção, num texto muito interessante, que ele fala da gênese da profissão, que o professor é pessoa e uma parte significativa da pessoa profissional. Então, ele tem uma identidade que é construída, um não é igual ao outro. Embora estejam no mesmo curso de formação, a gente sabe muito bem quem são os nossos alunos e que profissionais serão. Então, a marca, a identidade de cada um. Que ela se constrói de toda a identidade pessoal e que ela, de certa forma, vai sendo acumulativa no sentido da experiência da formação profissional. Quais são os saberes? Saberes do conhecimento, saberes pedagógicos, saberes da experiência, que a pimenta tanto trabalho discute que a gente até hoje muitos saberes e a gente ainda fica aí devendo. As práticas que realizam, o que pensam, será que pensam os professores? Porque a política acha que o professor não pensa. A academia também. Às vezes, acha que não pensa. Que refletem, se fazem o que fazem, projetam, constroem, enfim. Qual é o grau de autonomia se o professor tem participação política? Então, dá para perceber que aqui, lógico, eu elenco algumas questões, mas ser professor não é algo simples. Envolve todos esses itens e muito mais quando se pensa na docência. Então, só para chamar a atenção para vocês que quando a gente discute desenvolvimento eu tenho que entender quem é esse professor. Aí eu trouxe aqui um pouco para vocês, alguns termos aparecem em textos pedagógicos e que vocês acabam fazendo uma certa confusão a terminologia. Mas cada termo tem o seu significado para a gente entender lá para frente o que eu quero discutir com vocês. profissionalismo não é profissionalidade, não é profissionalização. São termos completamente diferentes e cada um tem o seu valor, cada um implica na construção do outro. Então, profissionalismo, o que é profissionalismo? Profissionalismo é o compromisso e os deveres do professor com a carreira. Então, ele tem que ter assiduidade, ele tem que fazer o planejamento, ele tem que dominar conhecimento, ele tem que participar de reunião de HTPC, quer dizer, é um conjunto de deveres que o professor tem. E isso não significa ser o proletário de sistema, significa que ele tem que ser profissional. E vários professores não cumprem com o profissionalismo que a gente diz. É qualquer coisa menos profissional. Então, ser profissional é cumprir com os deveres que tem na profissão? Cumprir com os deveres. Mesmo porque quando você decidiu seguir a docência, sabia que ia ter um conjunto rol de deveres. Profissionalidade significa o etos da profissão, a essência, o ser professor. Que aí é o quê? Um conjunto de comportamentos, de conhecimentos, de destrezas. O que faz com que você seja professor de física, de química, de matemática, e que você não é o psicólogo dentro da escola porque a sua profissionalidade é docência e não psicologia. O que faz com que você dentro da escola não seja o assistente social porque a sua profissionalidade é docência e não assistência social. Então, quando eu falo de profissionalidade, eu estou falando da marca. Esse etos é a sua essência. Por isso, quando alguém cobrar de você, diz assim, olha, a minha profissionalidade é docência, não é assistência social. Vai procurar alguém da área. Então, a profissionalidade é algo muito mal definido na docência. Por isso, a gente não sabe qual é a nossa função, muito menos a função da escola, e aí a gente traz para a gente a profissionalidade que não nos cabe. Então, discutir profissionalidade, vários autores vêm discutindo nos últimos tempos, é assim, qual é a marca da docência? O que é ser professor? No caso de vocês, o que é ser professor de física? Aqui não é ser professor de matemática. Aí eu já ouvi assim, ah, é tudo da exatas, coloca para dar aula aí. Como assim? Aí a essência desse... Aqui falta de respeito, de valorização para esse profissional que tem a sua profissionalidade. Profissionalização é um movimento que está sendo construído e trabalhado e que ainda tem muito que se alcançar na tentativa de derrubar a questão da proletarização, que é o quê? É a busca pela valorização do professor. É a busca por essa identidade, a tentativa da autonomia, da participação política do professor, que isso acabou sendo perdido, principalmente na década de 90, com as políticas neoliberais, que dizia assim, olha, professor, a gente vai dizer para você o que você vai fazer aqui a partir da LDB. Então, toda aquela reunião em Jontien, na década de 90, a discussão da política do Banco Mundial, do BIRD, FMI, que a gente tem com a educação, traz essa figura de, olha, para solucionar todas as mazelas dos países em desenvolvimento, a figura do professor é primordial. Então, a partir da década de 90, o professor virou o redentor do sistema. Não é à toa que tantas políticas foram construídas colocando essa figura maravilhosa que é o docente para superar todos os males sociais. E dá conta, não dá, gente? Super conta, não dá. Então, a gente sabe que esse movimento de proletarização fez o quê? Com que o professor gerasse culpa daquilo que não dá conta, porque não é a profissionalidade dele. E esse movimento traz pacotes prontos nas mãos dos professores. Por isso é que a gente fala assim, esse movimento de proletarização separa as fases de concepção e execução das ações. Ou seja, o professor não é pago para pensar, ele é pago para executar, ele é o tecnocrata do sistema. Então, a pergunta que a gente faz em muitos estudos é assim, o que é ser bom professor? O que é uma boa prática profissional para a política, para a academia, para aquela comunidade? Enfim, discutir o bom profissional para a política é o bom cumpridor dos deveres. E, principalmente, aquele que não é pago para pensar, mas para executar tudo aquilo que vem de cima para baixo, que a Maria Lúcia já falou do currículo prescrito, que o Rimeno também fala das fases. Que é um autor muito positivo na área da discussão de currículo. Por quê? Ele fala que o currículo, muitas vezes, currículo prescrito, que é a lei maior, até o currículo avaliado tem uma grande distância. Por quê? Porque não se dá a voz ao professor, não faz o movimento inverso. A gente não cria e nem pensa em projetos a partir do que os professores necessitam. A gente faz o contrário, é aquilo que a política acha que deve ser. Não é à toa que a inclusão está aí da forma como está, a progressão continuada e tantas outras coisas que a gente sabe. E aí toda a reforma do ensino médio e tudo mais. Bom, então, eu trouxe a discussão da profissionalização para falar que pensar em desenvolvimento profissional é pensar em profissionalização também. Implicado em profissionalismo e aí com a marca da profissionalidade. Aqui, depois eu conversando um pouco com a Ivani, eu acho que ela faz esse exercício também, por isso que eu falei que a gente pega um pouquinho de cada uma aí. Mas aqui é só para passar um pouco aí a discussão de que nem sempre se falou em desenvolvimento profissional. Eu queria até parabenizar quem deu o título à mesa, porque eu falei, nossa, que sensibilidade, olha, física falando de desenvolvimento profissional, porque eu já vi tantas coisas ruins da área de formação continuada. Então, o termo, para mim, foi muito positivo. Então, ao longo de toda uma trajetória que vem da década de 60, 70, no nosso país, o professor nunca teve voz, gente. E aí tem um texto maravilhoso da Alda Junqueira Marim, que é de 95, depois tem várias discussões em relação à terminologia, que ela diz o seguinte, por trás de toda a terminologia tem uma intencionalidade política. Não é à toa que dão esses termos. Então, por exemplo, durante muito tempo se usou o termo reciclagem. E o que significa reciclagem? Processo que visa transformar algo usado em um produto novo. Olha que legal, vamos fazer com que o professor se atualize, ele se recicle. Então, esse termo teve um tom tão pejorativo na época que ele caiu em desuso muito rápido. Não dá para você reciclar pessoas, você recicla produtos, pessoas jamais. Outro termo utilizado que a professora Maria Lúcia trouxe é a questão do treinamento, que ficou muito forte essa discussão aí, entre o final da década de 70 e começo da década de 80, que é isso, tornar apto, capaz de se realizar uma determinada tarefa. Você treina cachorro, você não treina pessoas. E isso é muito utilizado principalmente em empresa, treinamento. Vamos fazer treinamento com o pessoal. Então, assim, o termo é pejorativo, ele tem um fundamento de que você vai tornar apto alguém que não é apto. Como que o professor não é apto? Então, o termo também caiu em desuso depois de um tempo. Aperfeiçoamento é a pretensão de tornar perfeito algo imperfeito. Olha onde que vai a terminologia. E aí, um termo que continua sendo utilizado e que isso aqui virou febre na década de 90 e até hoje as secretarias que continuam utilizando é capacitação. Vocês já ouviram o termo, né? Que é fazer com que algo ou alguém se torne capaz de realizar determinada tarefa. O professor não é capaz? Então, é essa a pergunta que a gente dizia. Ele é incapacitado? Ele é incapaz? Ele precisa de capacitação? Então, todos esses termos, aí tem toda uma discussão histórica e política por trás desses termos, mas só para dizer para vocês que isso tem que ser modificado. Esse tipo de terminologia com sua intencionalidade faz com que todas as ações e os cursos se voltem para esse tipo de proposta. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Capacitação, o termo da década de 90, ele ficou tão forte se pautando na questão da discussão dos investimentos para as políticas de formação continuada do país. Ou seja, era muito mais lucrativo investir em formação continuada do que em formação inicial. Então, assim, vamos criar os institutos superiores de educação, que dá formação em três anos para o licenciando, e depois a gente coloca na rede capacita. E os cursos de capacitação, a gente faz todo um levantamento desses cursos de 30 a 60 horas, dariam conta de preparar esse profissional para tatuando. Agora, imaginem, gente, se três, quatro, cinco anos não é capaz, o que você faz com 30 horas de curso? E é assim. Curso de capacitação, ou seja, alguém, ou da universidade, ou da secretaria, viria até um determinado local, tira o professor da escola e vai falar para ele o que ele tem que fazer. Geralmente, os cursos de capacitação não envolviam o coletivo da escola. Eles pediam para, e até hoje continua assim, porque não tem como envolver, porque fica muito caro da formação continuada. Então, geralmente, se pedia nesses cursos que enviassem da escola um professor que seria o agente multiplicador. Cinco já? E aí a gente chamava de telefone sem fio, porque se o cara não entendesse nada do curso, ele ia passar o quê? Quer dizer, não tem sentido. Investimento furado. E aí, então, a formação continuada ou contínua deu essa ideia de processo, de processual, de continuidade, que é utilizada e bem-vinda na área de formação. E aí vou entrar já no desenvolvimento profissional. Bom, eu gosto muito desse autor, desses dois autores, principalmente do Hargreeves e Fulan, que eles trazem essa visão. Como a Maria Lúcia disse, o desenvolvimento profissional faz parte de toda a história do sujeito. Ele não para, está em constante formação. por isso que eu estou chamando a atenção para a formação contínua ou continuada. Ele exige desse professor que ele tenha motivação interna para estar realizando esse tipo de formação. Então, o professor, ele não é o executor, mas ele passa a ser o participante, o ator principal desse processo. E visa com que ele faça reflexão, processo contínuo de questionamento crítico. ele passa a ter o interesse de estar mostrando aquilo que ele precisa para o espaço de trabalho dele, do contexto de trabalho. Então, ele passa a ser uma figura ativa no processo de formação. Por isso que o desenvolvimento profissional é tão importante. Porque parte do interesse do professor de buscar fazer uma especialização, um curso de formação. Se ele passa a buscar a universidade novamente para fazer um outro curso, enfim, esse desenvolvimento profissional está envolvido com todas essas ações. Trazendo aí principalmente essa visão de conjunto que o Harry Grieves diz. A gente só consegue ter autonomia e ação crítica e formativa se for no coletivo. Bom, e aí eu trago para vocês, falando no desenvolvimento profissional, será que ele está dando conta de tantas demandas que a gente tem hoje? A Maria Lúcia foi pontuando também, e é lógico que eu trouxe aí algumas que não são todas, mas quando a gente pensa em demandas políticas. Esse profissional tem que estar respondendo a novos paradigmas, toda hora a política muda e automaticamente muda-se o paradigma. Os modismos, uma hora você é construtivista, outra hora é só se interacionista, e aí vem, istas e istas e istas, quer dizer, você não dá conta nem ter um respiro, já começa uma nova proposta, um novo modismo educacional. as avaliações perversas, porque muito mais prejudicam o professor do que avaliam aquilo que é necessário para a formação. As demandas sociais, culturais e econômicas que exigem que esse professor redentor, que aí eu disse para vocês, essa figura máxima que a política traz, tenha conhecimento da diversidade, respeito à diferença. Olha, professor, você tem que respeitar a crença, a religião, a raça, o gênero, quer dizer, tudo isso é uma demanda que a escola tem que atender hoje. As demandas psicológicas, nunca se falou tanto em psicologia e em transtorno como se fala na escola hoje. O professor não tem profissionalidade e ele, por conta da inclusão, trata com fatores emocionais, com os transtornos, com as síndromes, e aí a gente coloca de novo, não é apto para fazer diagnóstico e muito menos para falar besteira para a comunidade e para o entorno. Quantas vezes a gente escuta a professora, olha, seu filho está com hiperatividade, a criança não tem limite, não tem nada de hiperatividade, quer dizer, vai fazer diagnóstico de coisa que não tem informação para. As demandas tecnológicas, que a Maria Lúcia também frisou, e que, o que acontece? Olha o que a gente encontra, esse fogo cruzado, somos imigrantes digitais com os nativos digitais. A criança pega um celular com dois anos e ela vira do avesso. A gente fica quatro horas naquilo e não consegue dar um comando. Estou dizendo eu, eu tenho essa, muita gente aí tem essa facilidade. Mas, enfim, é esse conflito dos imigrantes digitais com os nativos. os fatores ambientais, que a sustentabilidade, no caso da física e das ciências, isso está muito em alta, quer dizer, não tem informação também para isso e tem que discutir a sustentabilidade, preservação, e todas essas discussões visando a diminuição do consumo e uma sociedade melhor para o futuro. E, por último, os fatores educacionais, olha que ótimo, primeiro vem tudo isso, depois vem a função do professor. Então, de novo, qual o papel da escola, qual a função do professor? Então, ele dá conta primeiro de tudo isso, depois ele tem que ter habilidades, ele tem que ter competência, ele tem que ter saberes, ele tem que ter conhecimento. Então, vocês vão dizer, nossa, Márcia, só parece coisa ruim para a gente? Não. Eu sou uma otimista pedagógica. Então, eu, por último, já estou terminando, viu, Nath? Eu trago para vocês algumas pistas do que eu julgo ser pertinentes na área da docência, mesmo porque ser professor é uma tarefa árdua, mas é deliciosa. Ela tem um sabor, ela tem uma magia, porque quando as coisas vão muito mal, a gente fala assim, é hoje que eu vou desistir, ou a sobrevivência que a gente fala, aqueles impactos tem, você fala assim, eu não quero mais, não é para mim, vou desistir. Aí, quando você tem avanços e você olha e você sabe que você está formando um futuro, você fala assim, vale a pena, né? Eu acho que eu estou na tarefa certa. Então, algumas pistas que eu deixo para vocês, eu acredito muito que a formação inicial tem um papel primordial na formação do professor. E o PIBID, eu não estou defendendo o PIBID porque estou na gestão do PIBID, eu acredito que o PIBID está colocando o aluno dentro da escola para fazer um trabalho processual, e esse aluno em formação inicial está tendo formação continuada com o professor colaborador que está lá na sala. Então, assim, o PIBID traz resultados que eu não preciso nem enumerar aqui para vocês no quanto que essa proposta, os estágios deveriam ter esse tipo de configuração. Todos os projetos desenvolvidos no interior da escola também, projetos de extensão, projetos de pesquisa como a pesquisação, traz uma formação inicial diferenciada para quem participa. formação continuada em contexto. A Maria Lúcia defende Maria Lúcia e eu fiquei muito feliz porque eu também acredito. Eu desenvolvo no meu grupo de estudos e pesquisas a formação em contexto. Então, faz cinco anos que eu estou desenvolvendo um trabalho com um grupo de professoras. Eu vou toda semana para a escola e ainda elas têm muito o que aprender, mas eu já percebi que eu tenho que estar lá. É lá na escola, é no campo, no inloco, é no espaço delas. Então, defendo muito a formação em contexto. O HTPC, gente, é um outro espaço que esse professor precisa ganhar e ter voz. Foi uma luta do magistério durante muitas décadas. Vocês não têm noção do quanto o magistério lutou para ter esse horário de trabalho pedagógico coletivo. E aí, o que se faz com esse horário? Nada hoje. Então, se você não tiver uma ótima liderança e um grupo que se engaje, você não consegue. Mas, quando você tem o contrário, é um espaço político. Vocês sabiam disso? HTPC é espaço político, espaço de trocas, de saberes e de envolvimento para que a gente consiga lutar pela autonomia. Reflexão sobre a prática. Não dá para ser professor sem refletir. E, para refletir, tem que estudar, tem que buscar fazer cursos, tem que participar de grupos de pesquisa. Não dá para ficar em casa falando, desce, reflexão. Ela não desce. Ou, de onde eu tenho ideia? Você é tão criativa. quer dizer, a outra se arrebenta de estudar e você lá, na mediocridade, não faz nada, não busca um curso, vai ter criatividade de onde? Não vem, gente. Então, essa troca com os pares, essa busca, estudo, é fundamental. Não se esqueçam que formação inicial é inicial. Ela não é continuada. Porque, se ela fosse continuada, não era inicial. Então, começou, o aluno termina o curso e ele fala assim, não aprendi nada aqui. Eu falei, não, então, fez o que na aula? Não é assim, não aprendeu nada. Mas, essa busca incansável por todas as lacunas da formação é que faz a gente ser melhor a cada dia. Nós somos inacabados, como diz Paulo Freire, essa busca constante pelo conhecimento. Participação na gestão da escola. Todo professor tem que participar da gestão da escola. Ajudar a elaborar PPP, bater na porta de direção, sim. Porque esse é o papel do professor. Está lá dentro do profissionalismo. Então, saber quem é esse entorno, conhecer essa comunidade, envolvimento também, tudo isso está envolvido. Quando eu penso se estou dentro de uma escola, que escola é essa que eu estou? Mesmo que eu tenha tanta rotatividade, passar por ela também, ignorar a escola, a comunidade. O que você está fazendo com os alunos? Eu tenho que me envolver com a questão da comunidade e da gestão. E, por último, gente, é buscar o tempo todo a autonomia profissional. E sabe como que a gente consegue construir autonomia e reconhecimento de direitos? Reconhecendo os direitos. A gente tem que ler sobre plano de carreira. A gente tem que ler Constituição, tem que ler ECA, tem que entender. E, quando não entende, procura alguém da área. Eu estou com uma disciplina agora na universidade, só para finalizar. Ela se chama Profissionalização Docente. E eu convido advogados e o representante da POSP para falar sobre direitos e deveres dos professores, porque falta isso na universidade. os alunos saem e não sabem para que servem. Então, assim, hoje tem um campo do direito educacional. É necessário conhecer os direitos até para a gente brigar por aquilo que é direito nosso, gente. Não é o proletário que executa, pica cartão, mas é alguém que pensa e que sabe quais são os direitos. Bom, e, por último, eu termino aí com uma frase do João Barroso de que a formação deve permitir que os próprios professores disponham de um conhecimento aprofundado e concreto sobre a sua organização. Elaborem um diagnóstico sobre os seus problemas e mobilizem as suas experiências, saberes e ideias para encontrar e aplicarem as soluções possíveis. Então, vamos dar voz ao professor, porque ele pensa, ele reflete, ele tem a sua profissionalidade. Obrigada, viu, gente? Ivaneu Daiga. Obrigada, Nádia. Boa tarde a todos. Eu tenho uma missão de, em 20 minutos, tentar abordar elementos, ser terceira. É fácil, mas não é fácil, porque você, em 20 minutos, tem que tentar trazer elementos novos para a discussão, sendo que também nós estamos baseando as nossas apresentações em elementos bastante similares, mas, de qualquer forma, vamos tentar. Conversando com a Marcia, acabei de conhecê-la, é um grande prazer. Comendei com ela que, com 20 minutos, nós não temos tempo para agradecer, mas nós não podemos começar uma apresentação sem fazer os nossos agradecimentos à organização deste evento, que é um evento muito grande, é um trabalho muito grande você se dispor a desenvolver um trabalho como esse. Então, agradeço a organização do evento, primeiro, por terem se disposto a fazer este evento para nós, a organizar este evento. E, segundo, pelo convite que foi feito a mim também, de poder compartilhar... Nós temos que ver onde vai ser o próximo, até o final desta semana. De compartilhar com vocês algumas reflexões que nós temos desenvolvidos em relação à formação de professores. Também tentei fazer um recorte, porque, falar em desenvolvimento profissional, nós podemos... é uma gama muito ampla de elementos que a gente pode abordar. Então, eu fiz uma opção de trabalhar em uma determinada linha e, fazendo essa opção, a gente acaba, sim, sendo restrito em alguns elementos, mas talvez a gente consiga também avançar na discussão e na reflexão em relação aos outros elementos. Vamos ver se eu acerto. Consegui. Eu começo pensando, quando eu falo em formação de professores de Física, eu estou pensando sempre naquele profissional que trabalha na educação escolar. apesar de nós sabermos que há diferentes espaços de atuação profissional para os professores, para os licenciados em Física, o espaço privilegiado continua sendo a escola, a educação escolar. Então, por isso, a gente está desenvolvendo essas reflexões em torno do professor que atua na educação escolar. E eu começo problematizando alguns elementos que a professora Marcia problematizou mais ao final. Não serei repetitiva, mas, de qualquer forma, os elementos que a gente sempre pensa na nossa formação inicial, a precariedade da nossa formação. Eu coloco em forma de uma pergunta, porque a precariedade parece que é presumida e nós acabamos não olhando, muitas vezes, para os elementos, sim, de avanços que nós temos tido recentemente em relação a vários aspectos. a relação teoria-prática, no nosso caso, ela pode ser traduzida tanto pensando em termos de teorias e em relação às teorias das ciências de referência dentro das quais nós estamos sendo formados, seja a física, seja a educação, seja a sociologia, seja a psicologia, a relação entre esses diferentes campos, a relação universidade, o nosso campo de atuação, que é a escola. Então, a relação teoria-prática também se problematiza nessa relação universidade-escola. Eu trago também o espaço do estágio supervisionado, que é um outro campo de estudos bastante complexo. E eu vou trazer algumas reflexões mais para frente sobre esse espaço do estágio supervisionado. Também já foi comentado aqui a auto-evasão dos cursos de licenciatura em física, e eu penso que a auto-evasão não só na licenciatura em física, de uma forma geral, na profissão de professor há uma evasão, como as professoras já comentaram. E eu penso que isso está bastante associado também às nossas condições de trabalho. Eu não coloquei precárias condições de trabalho, mas, no fundo, é nesta relação, que elas estão bastante relacionadas. Também coloco, como a professora Márcia coloca, a questão de que, hoje, nós precisamos trabalhar a diversidade, a diferença, a inclusão, nós trazemos os estudos culturais, e, como a professora Maria Lúcia colocou, se a gente pegar o caderno da programação do SNEF, as demandas atuais da educação e do ensino de física estão muitas postas lá. As áreas temáticas são todas dentro dessas demandas atuais. Então, realmente, é uma gama muito grande de elementos para a gente poder trabalhar. Os conteúdos, os novos conteúdos também. E, da mesma forma, ressaltando que, quando a gente discute os problemas da educação, nós chamamos, então, a responsabilidade, o professor. E, muitas vezes, eu acho que isso é interessante. Por um lado, ser chamado a responsabilidade, parece que se valoriza, então, o papel do professor na questão da melhoria da qualidade da educação. Por outro lado, essa mesma forma de você valorizar é, no fundo, uma forma também de você culpabilizá-lo quando algo não vai bem, algo não dá certo, a culpa é do professor. Então, dentro desse processo, nós somos chamados sempre, eu me coloco como nós, porque também fui professora da educação básica, da escola pública, e me identifico ainda muito com a ideia de ser professora da educação básica, embora hoje eu não esteja mais atuando neste campo. E, aí, então, os professores são chamados a participar de novas formações. Então, nós precisamos formar melhor os professores, porque, assim, nós vamos melhorar a nossa educação. E, aí, dentro deste processo, a professora Marcia trouxe para nós os diferentes entendimentos sobre essa formação continuada, através do que se chamava treinamento, através do que se chamava reciclagem, e que, por trás dessas diferentes nomenclaturas, nós temos, no fundo, diferentes entendimentos concepções sobre a formação docente, e bem discutido pela professora Marcia. Então, aqui eu já vou passar esse slide. Eu trago aqui, então, um estudo que eu acho muito interessante, do professor Fiorentini, da professora Cresce, foi publicado em 2013, no final tem as referências desse trabalho, onde eles fazem uma reflexão sobre as diferentes concepções de desenvolvimento profissional docente, que aqui eu vou chamar de DPD, os diferentes projetos em disputa. Mas, de uma forma bastante resumida, de uma forma bastante resumida, eles trabalham uma concepção que eles chamam de concepção tradicional de formação, que inclui, no fundo, todos esses processos que a professora Marcia colocou, de reciclagem, de treinamento, de cursos estanques, de cursos isolados, que os professores são tirados da sala de aula para frequentar, cursos que não têm continuidade, como se fosse sempre um eterno recomeçar, e trabalhado sempre de uma forma descontextualizada da produção de conhecimento, da produção de cultura, na escola e na sala de aula. Então, nós afastamos o professor da escola para fazer um determinado treinamento, uma determinada capacitação, desconsiderando essa produção de cultura dentro da própria escola. Então, a gente acaba tirando ele do seu contexto de produção. Então, isso o professor Fiorentini e a professora Cresce chamam de concepção tradicional de formação. Pensar em desenvolvimento profissional, apesar de também haver diferentes entendimentos e diferentes linhas teóricas, é você pensar em oposição àquele processo que é não contínuo de formação. Então, é uma transformação do sujeito dentro de um determinado campo profissional, um processo de uma constituição de um sujeito, de um vir a ser, de transformar-se ao longo do tempo ou a partir de uma ação formativa em uma comunidade profissional. Eu gosto também de pensar que é um movimento, é estarmos em movimento, em constante movimento. E aí, eu trago aqui uma fala dos professores Fiorentini e Cresce, que eu acho muito interessante, que eles colocam que apesar de haver diferentes entendimentos sobre desenvolvimento profissional, alguns elementos importantes, comuns, à ideia de desenvolvimento profissional. E eu grifei aqui alguns elementos, nessa frase que eu tirei dos professores Fiorentini e Cresce, que uma delas é a necessidade de participação plena dos professores neste processo. Que não seja algo externo a ele, algo alienígena a ele, onde ele seja retirado do seu contexto de trabalho para fazer uma formação continuada, depende dos termos que a gente adote, que haja uma participação plena desses professores e que esses estudos e essas reflexões tenham como ponto de partida as demandas, os problemas ou os desafios que os professores trazem dos seus próprios contextos de trabalho na escola. Então, de uma forma geral, eu resumiria que são práticas que têm que ser práticas colaborativas, envolvendo diferentes sujeitos em diferentes contextos, então, trabalho coletivo, como também afirmou com bastante firmeza a professora Maria Lúcia, e situada. Ela está se desenvolvendo e ela deve ser feita em um determinado contexto. O professor que atua em uma determinada escola, esse mesmo professor, como as professoras colocaram, ele vai atuar de forma diferente em uma outra escola. Então, tem que ser uma formação situada, contextualizada naquela realidade que o professor trabalha. Bom, e aí eu trago algumas reflexões sobre algumas possibilidades, e, neste caso aqui, eu trouxe algumas reflexões vinculando sempre o nosso espaço de atuação enquanto também universidade. Então, eu trouxe, como eu falei, eu fiz um recorte para refletirmos. Quando a gente faz um recorte, a gente acaba... Eu estou quase caindo aqui. Quando a gente faz um recorte, a gente acaba se restringindo, mas foi a opção que eu fiz. Então, eu pensei em espaços de formação e desenvolvimento profissional associados neste campo junto à universidade, mas eles não são exclusivos a outros espaços. eu trago aqui o bastante comentado e o PIBID, que é o Programa de Bolsa de Iniciação à Docência. Se nós formos olhar os últimos eventos de ensino de física, um grande número de trabalhos são advindos de trabalhos desenvolvidos no âmbito do PIBID. O PIBID tem tido uma grande visibilidade nos nossos eventos. também junto com o PIBID, eu já vou comentar por que eu estou ressaltando o PIBID, eu quero ressaltar um programa chamado Prolicem, porque eu acho que alguns elementos do PIBID são, sim, inovadores, mas outros, eu acho que nós já tínhamos projetos nessa linha. Por exemplo, em 94, nós tínhamos um programa de após-licenciatura chamado Prolicem. Ele foi extinto logo na sequência, em 96, foram em torno de dois anos. mas algumas universidades, como a minha, por exemplo, e eu vi outras já que fizeram isso, elas institucionalizaram essa modalidade de formação como um programa interno. Então, o MEC era algo que vinha do MEC, mas o MEC se afastou, extinguiu o programa, mas a universidade assumiu como algo, um programa interno seu. E, nesse caso, nós tínhamos fomento de bolsas para os alunos das licenciaturas. Diferente do PIBID, onde o fomento de bolsa é para os alunos da licenciatura, para os coordenadores dos projetos e para os professores e supervisores. Eu acho isso bastante importante no sentido de valorizar os diferentes sujeitos que estão participando destes diferentes projetos. E o que eu acho bem interessante nessas iniciativas é porque elas trazem para trabalhar conjuntamente os diferentes sujeitos em socialização em seus diferentes momentos de formação. Então, nós temos o aluno da licenciatura em uma determinada fase do seu desenvolvimento profissional, trabalhando com o professor que está, eu vou chamar aqui, em serviço, que está em uma outra fase de desenvolvimento profissional e que, sim, tem muito a colaborar e tem muito a se formar também nessa interação com os nossos estagiários e os nossos coordenadores das universidades. Então, eles, ao mesmo tempo que eles nos, conjuntamente, nos ajudam a formar os alunos da licenciatura, eles também estão se formando professores, estão em processo de desenvolvimento profissional. Então, eu acho que são possibilidades, em projetos que aliam ensino, pesquisa e extensão, aliam diferentes sujeitos em diferentes espaços e diferentes modalidades. mas, eu gostaria de refletir um pouquinho, ir um pouquinho além na minha reflexão, acho que eu tenho cinco minutos ainda, não é, Nath? Cinco minutos. Cinco, isso. Eu gostaria de trazer alguns elementos também. Eu acho que o PIBID e, por exemplo, o outro que eu citei, o ProLICEN, eles trazem muitas contribuições, só que, por outro lado, eles não atingem todos os nossos alunos da licenciatura, isso não é possível. E, também, se formos olhar do ponto de vista curricular, na formação dos nossos alunos, ele é muito importante, porque ele é um espaço de desenvolvimento, muito importante. Eu já venho defendendo isso desde o início da minha carreira como professora. Mas, por outro lado, ele é opcional ao nosso aluno da licenciatura. Ele atinge um número bastante pequeno frente ao número total de alunos que fazem a licenciatura no nosso país. Então, é importante que a gente trabalhe buscando ampliar essas possibilidades. Mas nós temos um espaço que todos os nossos alunos trabalham na licenciatura e que envolve a escola pública em geral, envolve os professores em formação, que é o nosso, desculpa, os nossos professores em serviço, que é o nosso estágio supervisionado. Então, a minha reflexão é um pouco no sentido de pensar como é que nós podemos trabalhar essas diferentes experiências de forma que este espaço do estágio supervisionado de docência, que é algo curricular obrigatório para os nossos alunos de licenciatura, possa ser um potencial espaço de desenvolvimento profissional, não só aos alunos da graduação, mas aos professores que trabalham como supervisores também nesses estágios supervisionados. E foi a partir de uma reflexão como esta que uma das alunas de mestrado que eu orientei recentemente, que desenvolveu, defendeu recentemente seu trabalho, ela vinha problematizando esta situação, de que, será que o estágio supervisionado pode ser um espaço para o desenvolvimento profissional dos professores? Então, ela vem pensando nesse professor que supervisionou o estágio. normalmente é uma atuação invisível, ela não tem visibilidade, seja nos documentos, seja nos trabalhos acadêmicos, é um professor que ele fica meio à margem, mas ele está participando da formação do nosso aluno. E essa mestranda entendeu que ao participar da formação do nosso aluno, ele está também em formação, ele está também em processo de desenvolvimento. Ele é um rico espaço, pois ele prevê uma socialização e nessa socialização entre os diferentes sujeitos, envolve a qualificação dos estagiários e dos próprios professores. Ela fez uma observação participante, fez entrevistas, ela fez uma opção por um trabalho um pouco numa linha de buscar um pouquinho mais qualitativamente alguns elementos, ela fez algumas entrevistas com professores, usou alguns elementos do Christopher Day sobre o desenvolvimento de professores e nas reflexões ela tenta articular a história deste professor, a sua trajetória pessoal, a sua trajetória profissional, as condições de trabalho dele na escola, as condições que ele tem ou não para a supervisão dos estagiários, enfim, com o desenvolvimento profissional. E ele tenta fazer uma reflexão sobre as condições de supervisão, as quais são bastante precárias, o professor mal tem tempo de ser professor da educação básica, nós pensarmos que ele vai ser um co-formador parceiro nosso, então é uma condição bastante complexa e bastante precária para esse professor e as possibilidades de autonomia na relação entre os campos da universidade e da escola. Bom, não vou explorar isso daqui, mas ela, a partir do Day, ela explora que há diferentes possibilidades e ela percebe diferentes elementos de desenvolvimento profissional dos professores expressos quando eles falam sobre os reflexos da interação dele, da socialização dele com os estagiários que eles receberam nas escolas. Então, apesar de não ser algo intencionalmente proposto, houve elementos que indicam possibilidades de desenvolvimento profissional. só que a forma com que nós fazemos essa associação entre a universidade e a escola acaba gerando uma relação de dependência dos professores em relação ao próprio conhecimento produzido, entre aspas, externamente a ele, como se aquele conhecimento que o estagiário traz da universidade produzido fora da escola fosse mais, tivesse mais valor do que a própria cultura e o conhecimento que ele está produzindo ali na escola. Mas isso vem também da própria forma com que o estágio supervisionado é organizado. E eu queria dizer que isso não é exclusividade do estágio supervisionado. Eu acho que eu não comentei quando eu falei do PIBID e do licenciar, é que lá no PIBID e no licenciar, essas relações também nas quais a produção de conhecimento ela fica a cargo da universidade e na escola nós temos o espaço apenas na aplicação do conhecimento, isso também se dá no espaço do PIBID e daquele projeto que eu mencionei. Tem um estudo muito interessante do professor Sandro Ustra, já estou tentando encerrar só um minutinho, um trabalho muito interessante onde ele foi estudar os trabalhos publicados em Snef que eram experiências, resultados de experiências do PIBID. Lá ele já denunciava no início a invisibilidade do professor supervisor nesses trabalhos, quando eles não eram nem mencionados e muitas vezes não eram nem parceiros na coautoria dos trabalhos. E eu, pela minha experiência de vivência em PIBID, eu também fui professora no PIBID, e o que eu tenho observado de outros projetos é que nós temos trazido um pouco mais este valor do professor da escola que é parceiro conosco na produção de conhecimento no âmbito inclusive do PIBID. Porém, isso não é unânime em todos os projetos. Então, essa relação tecnicista que eu coloco ali, como se a universidade produzisse conhecimento, ele vai lá na escola aplicar, essa relação ocorre no estágio e ocorre também em alguns projetos do PIBID. Então, não é porque existe o espaço que nós vamos ter uma determinada concepção de formação ali posta. Então, a aluna de mestrado que desenvolveu esse trabalho, que é a Ana Cecília Romano de Mello, ela propôs, então, que pensemos o estágio de uma forma mais compartilhada, como um espaço mais compartilhado e que não reforce essas relações de poder entre esses diferentes campos. Articulando, então, o estágio que possibilita esse desenvolvimento profissional a todos os sujeitos ali envolvidos, articulando, então, as necessidades formativas e que extrapolem a lógica tecnicista no trabalho do professor, estimulando a sua autonomia e a autonomia da escola. Eu ia comentar alguns projetos que eu vejo que, dentro do espaço do estágio dos previsionados, tem conseguido desenvolver esses trabalhos mais colaborativos e aí é uma preocupação, envolve também o estágio e é uma preocupação com a produção de cultura, a produção de conhecimentos ali na relação à universidade da escola, mas situado no espaço escolar. Não vou prosseguir aqui. Eu gostaria de fechar, então, pensando alguns desafios que eu penso que pensar esses espaços que eu comentei como espaço para desenvolvimento profissional docente não é em substituição a outros processos formativos, nós temos muitos outros espaços, por exemplo, o papel do Estado, o papel da Secretaria de Educação, o papel do próprio sindicato nesse desenvolvimento profissional docente, tem estudos trabalhando nesta linha, e pensar um pouco como é que nós podemos pensar esse desenvolvimento profissional docente em meio a uma política de descontinuidade, porque quando nós pensamos que a formação continuada se dá em meio a políticas de descontinuidade, a cada novo ministro, a cada nova gestão, nós reiniciamos como se fosse possível reiniciar do zero o nosso processo formativo, agora vem uma nova diretriz, uma nova orientação, agora nós somos construtivistas, agora somos sócio-interacionistas, então, no fundo, no fundo, é uma política de descontinuidade, de continuidade não há muito, então, como é que nós podemos pensar um desenvolvimento contínuo nesta política de descontinuidade? E aí, para fechar, eu gostaria de trazer essa fala da professora Marisa Bel de Almeida, que eu admiro muito, que ela coloca que há duas dimensões que elas têm que ser compatibilizadas e que se manifestam como inseparáveis na prática docente, que é a qualificação do professor e as condições concretas nas quais ele atua. Isso é confirmado pelas leis de pesquisa recentes, que ao buscar compreender a atividade docente e propor alternativas à preparação dos seus profissionais, aponta a inseparabilidade entre a formação e o conjunto das questões que historicamente têm permeado o nosso fazer de professor, o nosso fazer educativo, que são as nossas condições concretas de salário, de jornada, de carreira, condições materiais, currículo, gestão, entre outras. Então, nós não podemos pensar em desenvolvimento profissional de forma descolada dessas condições nas quais o nosso professor atua na atualidade. Então, acho que são os grandes desafios a serem enfrentados no desenvolvimento profissional dos professores. Desculpa, passei cinco minutos do meu tempo. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Nós estamos um pouquinho atrasados, porque as outras mesas anteriores também atrasaram um pouco, mas a gente tem um limite até às 18 horas. Então, a gente vai iniciar essa mesa, primeiro com boa tarde a todos. E eu queria convidar as pessoas que acompanham essa mesa para fazer parte da mesa. A professora Maria Lúcia Bibi, da FEUSP, a professora Márcia Regina Onofre, da UFSCar, e a professora Ivaneu Daíga, da Universidade Federal do Paraná. Eu queria rapidamente apresentá-las e, para quem ainda não conhece, e, em seguida, a gente vai na ordem que está aí na no material do simpósio, a gente vai seguir a ordem das falas de cerca de 25 minutos, cada uma, e depois a gente abre para as discussões. Então, a professora Maria Lúcia Abibi é professora da USP, ela tem formação em física, na graduação pela USP mesmo, e mestrado e doutorado em educação. E, ela é uma pessoa bastante reconhecida na área de pesquisa e informação de professores, e, atualmente, ela tem trabalhado e orientado em nível de mestrado, iniciação científica, mestrado, pós-doutorado nessa área na FEUSP em São Paulo. E a professora Maria Lúcia vai falar em cima da temática desta mesa. Eu queria também apresentar a professora Márcia Regina Eonofre, que tem formação em pedagogia e tem mestrado e doutorado em educação. É professora aqui de São Carlos, da UFSCar, do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas. E ela trabalha também com a Universidade Aberta do Brasil, e ela coordena o PIDBID da UFSCar. E a professora Ivanilda Iga também tem, como a professora Maria Lúcia e eu também, temos formação em Física, e ela tem licenciatura em Física pela Universidade Federal Paraná, mestrado em Ensino pela Programa da USP, e doutorado em Educação também pela USP. E ela é professora na Federal do Paraná, no setor de Educação, e também trabalha com teorias de prática de ensino, também todos da mesa com a questão da formação de professores. Eu sou Roberto patronagem da Unesp do campus de Bauru, Departamento de Educação, Faculdade de Ciências, e eu gostaria de agradecer a coordenação do evento por ter o privilégio de coordenar esta mesa, tendo em vista a qualidade das pessoas que nos acompanham hoje aqui, e a produção científica nessa área. Então, para a gente aproveitar bastante as falas, eu gostaria de passar inicialmente a fala para a professora Maria Alissa Bibi, e pedir para vocês desligarem o celular, minimizar o celular, e também no final das questões, a gente, ao fazer as questões, vocês, por favor, se identifiquem. Eu acho que a gente poderia ter umas questões iniciais, talvez umas cinco primeiras questões, e a transferir para a mesa. Eu só queria destacar um ponto que me chamou muita atenção, tudo me chamou atenção das falas, mas eu gostaria de destacar um ponto que eu fiquei aqui incomodado, quando a professora Maria Lúcia falou do, ela grifou em azul aqui embaixo a questão do pesquisador. Eu só quero lembrar que eu fiz um trabalho recente, onde eu entrevistei, era previsto 20 coordenadores de projetos de pesquisa, de formação de professores que fazem interface entre a universidade e a escola. E acabei entrevistando 18 coordenadores de projetos pelo Brasil todo, dentro da área de ensino de ciências, e é interessante, um dos pontos só que eu queria dizer, é que a maioria das questões de pesquisa foram geradas internamente nos grupos de pesquisa da universidade. Não foi a partir da escola ou conjuntamente com a escola. Então, essa é uma questão que eu queria colocar para os pesquisadores. Questões, pessoal? Uma, duas, três, três, quatro, cinco. Primeiro, você pode falar o nome, esse microfone pode, aqui? Por favor, identifique-se o nome e a instituição. Pessoal, as questões tentem ser breves para a gente, curtos, para que a gente tenha oportunidade para bastante colegas falar. Boa noite, eu sou o professor Samuel, sou professor do Instituto de Educação Professor Manuel Marinho em Volta Redonda e também da FAETEC em Volta Redonda. uma questão que a professora Maria Lúcia colocou sobre o desinteresse dos alunos pelas carreiras científicas e, ao mesmo tempo, ela colocou a questão da LDB que, em síntese, marca o ensino médio como etapa conclusiva da educação básica, portanto, não propedeutico e que prevê que o ensino não deve ser voltado para a universidade. Então, particularmente, eu não consigo compatibilizar essas duas questões. Como atuar em estímulo ao interesse a uma determinada carreira, se eu tenho, dentro de um objetivo de uma série de limitações, eu tenho que atender ao perfil do que seja o ensino não propedeutivo. Para mim, é contraditório isso. A segunda questão. Ok. Boa tarde. Eu me chamo Carla. Eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologia da UDESC de Joinville e atuo como professora de Física na Escola Básica do Ensino Médio. E eu tenho uma angústia muito grande. É muito bom ter profissionais como vocês que trazem essas questões, porque, em muitos momentos, como uma professora que se formou há três anos, eu me sinto bem abandonada, assim, na sala de aula. Principalmente porque eu cheguei como efetiva numa escola formada por professores efetivos que estão lá há muito tempo. Então, assim, eu cheguei com um pouco de gás e eu estou ganhando cada vez mais um banho de água fria, sabe? Então, a minha pergunta é como iniciar a mudança no sistema para formar professores capazes de orientar um público visando a formação do cidadão? Porque eu percebo que, enquanto eu tenho essa preocupação e eu penso também nessa coletividade que vocês trouxeram como uma solução, ao procurar colegas para compartilhar ideias e projetos, eu não sou bem recebida. Então, essa é uma angústia. Obrigada. Obrigada. Terceira questão. Boa tarde. Eu sou Giovana de Goiânia, UFG. Eu sou professora do CPMG Valdemar Mundim há seis anos. Estou em formação continuada e também participo do GGP, só fazer uma correção, do professor Genovese. Então, acompanho esse trabalho há um tempo. E eu não quero parecer grosseira, mas, quando a gente começou a discutir esse papel do professor, nessa mesa redonda nós não temos nenhum professor que está atuando na educação básica atualmente. Então, já existe um paradoxo entre o discurso e a prática. Então, talvez a colega colocou isso e eu não sei se tem outras mesmas redondas que coloquem o professor da educação básica para também discutir o desenvolvimento profissional dele. Outra coisa que eu queria também que vocês comentassem é sobre a palavra supervisor, porque no nosso programa que tem relacionado ao PIBID, nós somos um GGP, é um grande grupo de pesquisa que é dividido em PGPs, pequenos grupos de pesquisa. Cada colégio é um PGP. Então, eu sou a professora formadora do PGP Valdemar Mundim e eu me encontro regularmente com outros professores formadores, porque no nosso entendimento nós já superamos essa visão de supervisor. Nós não somos mais supervisores, nós também nos formamos e formamos os licenciandos. E existe também os licenciandos formadores, que são aqueles que estão no campo escolar há mais tempo e que também organizam e ajudam bastante os que estão iniciando. no estágio supervisionado, supervisionado formador. Então, gostaria que vocês colocassem essas questões do professor da educação básica não também ter acesso nos próprios eventos da área dele e a questão da palavra supervisor. Boa tarde. Eu sou o professor Paulo Bressenda, federal de Alfenas, eu sou da área de computação, na verdade, faço os programas, desenvolvo os projetos na área de física, no mestrado de ensino de física que nós temos lá. E a minha pergunta é um pouco particular da minha área, se não existe, vocês percebem, de repente, uma falta de aplicativos para computadores ou para smartphones ou para qualquer outro equipamento específicos à educação. Normalmente, o que eu percebo, e não sei se isso é normal, é que os professores acabam adaptando softwares de outras funcionalidades para a área da educação e não existe o desenvolvimento de softwares próprios para o professor e para o aluno que está dentro de uma sala de aula. Na quinta questão, o professor Gustavo Keuner. Boa tarde, sou Gustavo, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, do Colégio Santa Cruz e outras escolas. Como professor, a gente precisa trabalhar em vários lugares para poder sobreviver com o mínimo de dignidade e a minha pergunta vai no seguinte sentido. Quando a gente fala em desenvolvimento profissional, penso eu que estamos falando em desenvolvimento da cidadania. Um professor precisa ser também um cidadão. A formação inicial e a continuada, elas, em geral, primam pela formação específica e passam longe de qualquer formação política. Muito pelo contrário, a gente tem exemplos de falta de participação política, os cursos, sejam eles nas universidades ou os cursos de formação, são fragmentados, não se pratica a colaboração, não vemos isso ser praticado entre os nossos professores em geral e esses mesmos professores que não praticam nos dizem que a solução está em uma prática coletiva. nesse sentido, o desenvolvimento profissional não passaria necessariamente por uma formação política, por uma desalienação do processo produtivo dentro da lógica do capital na qual nós estamos inseridos e que nos dita, de certa forma, o modo de produção que a gente reproduz na escola? Obrigado, então vou passar para as considerações da mesa. Tem uma questão que foi direta para a professora Maria essa Bibi, não é? A questão que eu não entendi. Eu não entendi a sua pergunta. se eu tiver que parece-me que falar em estímulo a uma carreira científica, parece-me uma necessidade de um currículo ou de um aprofundamento dentro de ciências. Entende? E isso seria, parece-me, incompatível com a noção do ensino médio que não é voltado para a universidade. Vou tentar... Vamos ver se eu te entendi. Eu não sei até que ponto essas coisas são tão incompatíveis. quer dizer, o nosso ensino médio, a gente espera que ele não seja mesmo propedeutico. Agora, o fato de você estimular várias carreiras possíveis no ensino médio incluiria o estímulo a carreiras científicas. porque, no caso, o que está sendo colocado é que a carreira científica deve ser tão valorizada como outras. E, na medida em que você não faz o ensino de física, que é possível partir do trabalho que é feito com os alunos, eles gostarem da física, eles não se sentiriam estimulados a seguir carreiras desse tipo. Entende? Quer dizer, me parece que uma coisa não anula a outra. Porque é muito difícil a gente fazer escolhas quando a gente não tem opções. Então, veja, o ensino médio não propedeutico é fundamental, mas você tem que aprender a apresentar um leque de possibilidades. você só consegue fazer boas escolhas se você tiver um cardápio extenso. E você tem que conhecer o sabor de vários pratos, vamos dizer assim. De repente, se você, e isso é conhecido nosso, que os alunos têm grandes dificuldades em aprender física e, consequentemente, não gostam de física. Por quê? Porque o sucesso traz o gosto. se você não aprende, se aquilo não tem sentido para você, por que você vai investir futuramente em uma carreira científica? Entende? Eu estou falando de um modo geral. É lógico que essas coisas são muito complicadas, porque a gente, muitas vezes, generaliza coisas que não são generalizáveis. Não sei se eu te respondi. Acho que da Carla queria que ela repetisse. Oi, Carla. Eu queria que você retomasse um pouco o que você disse. Acho que você falou, você fez duas colocações. Você está em início de docência e o que você sofre nesse espaço de trabalho em relação às professoras que estão, que têm muito mais tempo de experiência. Aí você fez um questionamento, eu não consegui também. Foi como, acho que vocês estão falando várias coisas e acho que é só retomar para a gente tentar entender um pouco mais para poder conversar sobre isso. Tá, ok. Então, assim, hoje eu sou professora da disciplina de física, eu trabalho com todo o ensino médio da escola que eu trabalho e eu tenho sentido muita resistência da parte dos meus colegas, principalmente quando eu fiz aquele curso do Pacto Nacional para o Ensino Médio, que traz várias ideias e muitas coisas e eu cheguei empolgadaça, querendo trabalhar e fazer várias coisas e aí o que eu percebi era que eu estava lá querendo trabalhar e eles estavam lá interessados nas horas do curso. Não criticando, a gente sabe que o sistema todo ele contribui para que esse tipo de coisa seja alimentada, mas, assim, o que eu me sinto muito na escola é boicotada. Muitos colegas, talvez, ouvem as mesmas expressões que eu costumo ouvir, do tipo, ah, você está em início de carreira, ah, isso daqui daqui a pouco passa. E aí muitas ideias do que eu tenho vontade, também sou ex-bibidiana, então colocaram aí muita vontade e tal, e eu cheguei na escola e eu não consigo fazer muitas coisas que eu tenho vontade porque não existe a parceria. E aí, é claro, muito disso eu entendo, que os professores estão cansados e não tem muito reconhecimento nisso, mas eu vejo muita desmotivação também por parte deles. Então, assim, nisso eu acho que encaixa com o que eu pretendo perguntar para vocês, que é como que a gente vai iniciar uma mudança no sistema para formar professores capazes de orientar um público, que, ou seja, são os nossos estudantes, visando a formação do cidadão, não pensando só no vestibular ou no curso técnico, mas para que ele seja alguém que possa atuar e modificar a sociedade onde ele vive, que é o que as propostas, os documentos falam tanto. Então, é mais ou menos isso. Como é que eu posso ser uma pedrinha no sapato lá? Como é que eu faço? Bom, acho que eu começo falando depois das colegas. O Tardif, ele tem um texto muito interessante que ele fala dos tempos de aprendizagem. E ele fala da questão do período de sobrevivência da docência. Ele vai falar aí dos primeiros três anos, o Uberman fala que, na verdade, o início da docência se dá nos cinco primeiros anos, que você ainda está em início de carreira. E esses autores também defendem que, quando você muda de espaço, você está em início de docência novamente, porque você tem que se adequar àquele espaço a um coletivo e tudo mais. Então, eu vou dizer para você, esse momento que você está da carreira, que é o início da docência para você, é período de sobrevivência no espaço. Ou seja, você chega no espaço que tem uma determinada cultura, que criou determinados valores e que, muitas vezes, a gente fala que o Pérez Gomes discute tanto o engessamento. Quer dizer, o professor, ele chega, ele é empolgado, ele vende uma proposta, com o passar do tempo, ele vai perdendo esse gás por conta da desvalorização, por conta do salário, por conta do monte de água fria que é jogada em cima desse profissional e que se gera a cultura do engessamento. Ele vai lá, pica cartão, vai embora, não tem mais motivação, e isso vai se gerando essa cultura. O que eu gostaria de chamar a atenção para você, Carla, é assim, nem todos os professores partilham dessa mesma situação. A coordenação pedagógica e a gestão da escola, quando ela é mais efetiva, são dados, eu estou falando disso porque a gente está estudando isso também enquanto grupo na pedagogia, quando a gestão da escola e a coordenação pedagógica vem junto, no sentido de fazer um trabalho de gerar motivação no grupo, de trazer textos diferenciados, de fazer projetos integrados, esses professores em início de docência não sentem tanto choque e tem muito mais o apoio e acolhimento dos pares. Quando não há uma gestão e uma coordenação que faz esse trabalho, você está lutando sozinha mesmo contra todo um grupo, você entende? Então, assim, esse fortalecimento precisa vir de uma instância maior, que é a gestão da escola. Então, eu estou dizendo, eu vou deixar a Maria Lúcia também e acho que a Ivanilda falar, mas, assim, estou falando de conhecimento daquilo que a gente entende na área, que a gestão e a coordenação da escola tem um grande papel. E eu não quero que você perca esse brilho, esse ânimo, essa vontade, sabe por quê? Porque tem gente que está em 30 anos de carreira e tem essa mesma motivação, entende? E que faz a diferença na escola. Então, não é o tempo de carreira, porque tem gente também que está iniciando e é superdesmotivado. Então, quer dizer, é que você, Carla, tem a sua identidade construída, tem motivação para isso e tenta fazer a diferença. E acho que tem que continuar. Agora, tem que buscar apoio dos pares. E isso você consegue muito com a gestão da escola e com a coordenação pedagógica, que é uma grande parceria para que você toque todo o grupo. Olha, Carla, há cerca de 40 anos atrás, quando eu era professora na escola básica, eu fui professora há 15 anos na escola básica, escola pública. E os meus colegas, eu senti exatamente isso, os meus colegas diziam assim para mim, pois é, eu acho que você ganha mais que a gente, porque as coisas que você inventa, para que tudo isso? E eu comecei a criar um mal-estar dentro da escola. Então, essa questão é uma questão de sobrevivência profissional e pessoal. Então, acho que assim, primeiro, eu acho que no seu discurso você mostrou um respeito, porque existem tradições culturais, formas de ensinar que não é do dia para a noite que as pessoas vão aderir. ainda bem que nós teremos gerações novas e outras que se sucederão. Mas, assim, eu acho que eu queria te sugerir algumas coisas. Primeiro, tente encontrar um parceiro ou uma parceira. Tente. Você precisa estar sensível a quem pode se abrir para isso. Está certo? Para fazer o quê? Um trabalho junto. Às vezes, devagar, você consegue. Às vezes, até por via de uma amizade pessoal, de repente, vamos fazer alguma coisa junto. Bom, e a outra coisa que eu acho importante, sabe quem podem ser os grandes aliados? Quem são? Os alunos. Porque, na medida em que você faz um trabalho onde você rompe com alguns problemas graves que ocorrem no ensino de física, ou rompe, eu tenho alguns pequenos sucessos, vamos devagar. Isso tem uma repercussão para os alunos e para os pais, e, consequentemente, para os colegas. Então, assim, você gera uma instabilidade no sistema de atividades coletivas, dentro daquela representação, que você cria contradições internas dentro da escola. E, nessas contradições, algumas podem ser superadas, outras não em curto prazo, mas sempre você poderá, reforçando o que falou a Márcia, sempre você poderá se constituir um núcleo de resistência. Um núcleo de resistência a partir dos princípios e das ações que você desenvolve. Só queria lembrar do estudo que foi feito aqui em São Carlos, na Federal. Acho que a tese, uma tese que eu fui banca, do Daniel Longini, que ele fez mestrado comigo, mas não tinha doutorado, ele veio para fazer com o Dásio Hartwig, acho. Ah, o Dásio. E ele estudou uma escola em que estava, tinha professores novos e experientes de muito tempo. É interessante ler essa tese. Tese. Discute exatamente isso. Marcos Daniel Longini, ele é professor agora na Federal de Uberlândia e não está no SNEF. Eu precisei falar com ele e não estava aqui. Mas é interessante ver. Agora, essa é uma questão que, para você, que se vai fazer uma pesquisa, é uma questão de pesquisa. Gostaria de comentar brevemente, uma... Professora Giovana? Giovana. Giovana, é uma... Você deve ter visto no meu slide que um dos elementos que eu iria, se eu tivesse espaço para comentar, é justamente esses grupos, os PGPs e os GGPs. Uma experiência desenvolvida na Universidade Federal de Goiás, mas também tem na Universidade da UNESP de Ilha Solteira com a professora Lisete Orquiza de Carvalho. Só que são focos, acho que não são exatamente os mesmos, mas trabalham nessa perspectiva. Bom, eu acho que nós cuidamos bastante em relação a essa denominação de professor supervisor. professor supervisor, em relação à utilização da terminologia professor supervisor, porque era um trabalho que ele ia ser, ele é publicado, a dissertação, ela está publicada e está disponível na comunidade. e a terminologia utilizada desses professores, essa terminologia utilizada, como ela estava no espaço institucional de estágio supervisionado dentro da universidade, a terminologia que a legislação utiliza é professor supervisor, apesar de nós compreendermos que o papel dele vai muito além, ele tem muito a contribuir e por isso nós utilizamos então o termo professor supervisor. e também porque se nós conheássemos, nós tentamos e nós fomos discutir isso muito na qualificação dela, conheássemos outra terminologia, nós ficamos com um pouco de receio que isso desse margem a pensar numa sobrecarga de trabalho do professor, então é mais uma atribuição dentre as muitas que ele já tem. Institucionalmente, na carreira de professor dele não existe esse espaço de supervisão. Ela existe, não existe remuneração para isso, não existe também, nós poderíamos pensar como formação continuada, como um espaço de desenvolvimento dele, mas o espaço onde ela estava estudando não era constituído dessa forma. Então, nós ficamos com bastante receio em relação a isso, mas você tem bastante razão. E uma questão, eu acho que você também, eu acho, apoio bastante essa ideia, é de que nos eventos nós tenhamos uma participação com uma maior visibilidade dos professores da educação básica nas diversas atividades que nós temos. E cada evento que nós organizamos, nós conseguimos atender determinadas demandas, determinadas demandas atuais da nossa área. Eu acho que este evento aqui, eles conseguiram atender por determinados lados, mas eu me lembro que outros eventos, o próprio SNEF, nós já tivemos essa iniciativa de termos mais professores da educação básica nas mesas, por exemplo, em São Paulo, no vigésimo, que nós tivemos, várias mesas redondas, nós tivemos a participação dos professores. Mas foi aquele momento em que foi possível também atender uma determinada demanda. Mas eu concordo com toda, com o gênero nobre grau com as suas colocações. Eu só queria reforçar um pouquinho alguns pontos, que eu acho que, falando mais como pesquisadora agora e organizadora de eventos, que eu já organizei alguns também, eu sinto que falta na nossa comunidade de pesquisadores humildade. se nós olharmos a prática do ensino da física nos últimos 40 anos, a gente vai ver que nós não tivemos a competência de levar grandes contribuições para a escola. É duro admitir isso, mas é verdade. Estou falando de um modo geral. Então, a pesquisa que nós fazemos sobre os alunos, sobre o ensino, sobre o conteúdo, sobre o professor, tem sido muito pouco eficiente se nós tomarmos como critério as mudanças ocorridas nos últimos 40 anos. Quer dizer, alguma coisa está errada aí. Alguma coisa está errada. É lógico que nós também faz e devemos continuar fazendo uma pesquisa mais básica. Não estou anulando isso. Mas uma parte da nossa comunidade, a meu ver, deveria se aproximar mais realmente das pesquisas com. E as pesquisas com significa abrir espaço nos eventos para ouvir os professores de uma maneira séria, respeitosa. porque o que a gente... Isso que nós fazemos não é também a meia-culpa, não é essa questão, é a questão que está posta na nossa cultura atual, que é a supremacia da teoria e da ciência sobre o trabalho e sobre a prática, sobre a vida cotidiana. Quer dizer, a ciência está colocada... Então, você monta um congresso, você vai convidar quem? quem faz pesquisa. Então, eu estou fazendo esse comentário para a gente procurar refletir o que está por trás disso. Mas eu acho que é fundamental mesmo. Não é acadêmico, não é? Não é? Mas aí que está. E aí se fala, aí se fala, o professor precisa ser professor pesquisador. É uma das linhas da formação, dos modelos formativos. Professor pesquisador. Mas, sabe? Mas a pesquisa do professor é de um status inferior à pesquisa que é feita na universidade? Então, essas questões, nós temos que pensar muito sobre elas. Pensar muito. E a CAPES, ela faz um desserviço, na verdade, não é, gente? Porque ela não valoriza a extensão. Então, ela... Eu acho que todo mundo... Eu falo tão alto. Eu acho que é esse exercício. No departamento, eu gosto muito da extensão. Desenvolvo bastante trabalho de extensão. Tanto que agora eu caso pesquisa com a extensão. Eu comecei pela extensão. E eu sou mal vista no departamento porque eu faço isso. É incrível. Quando eu abracei o PIBID, todo mundo, você tem tanta coisa para fazer, vai pegar essa porcaria desse programa, não vai virar nada isso. Vem de cima para baixo. Quer dizer, então, essa resistência, e eu estou dizendo que é com essas palavras que a academia muitas vezes nos ofende, para dizer, você vai fazer pesquisa em contexto? Que escola, bem, imagina, vem fazer curso de especialização, traz os professores para cá. Falei, não, mas é o inverso. É lá que tem que ir. É lá que eles estão precisando de apoio. Então, eu acho que isso que a Maria Lúcia coloca e que eu sou da área, como eu disse, da área da educação, da pedagogia, mas não é diferente na área de física. E aí, eu gostei, Giovana, da sua colocação, porque tem um encontro de formação de educadores em Lindóia, no ano passado, e eu estava falando da formação em contexto. E aí, tinha também um auditório grande, assim, eu falei, pera um pouquinho só, eu quero perguntar quem daqui é da escola? Quem é professor da rede aqui? Que era um congresso de formação. Ninguém. Aí, eu falei, não é para vocês que eu tenho que estar falando essas coisas. Eu acho que estou no lugar errado. Eu tive, sabe quando você tem? Eu tive um, aquele momento, eu tive um sofrimento tão grande, eu falei, está errado alguma coisa. Então, eu acho que você chama atenção para isso sim. Tanto que o mestrado profissional é uma abertura para você trazer professores da rede agora para dentro da universidade. E ele é rico tanto quanto o mestrado acadêmico, porque essa aproximação que você tem com a escola, é muito bom isso. Depende do mestrado. Eu acho que tem um problema do mestrado profissional. É, depende. O professor não é um banco na série, não é um banco que a gente está com o professor da escola, mas a gente é fogado como professor da academia. Sim. E a produção do professor no mestrado profissional? A produção do professor no mestrado profissional, ela não é para a academia, ela é para a escola. Então, essa discussão que a gente está tendo aqui, na verdade, que a gente escuta o professor da escola dentro da academia, e executa e faz uma troca, uma conversa, ela, quando a gente é avaliado pelos outros setores, a gente é avaliado como professor da academia. Nesse ambiente, eu acho que é um ambiente que eu posso falar isso, meu nome é Márcia, por exemplo, não me identifiquei. Ah, tá, e a gente volta. Acho que tem alguém lá em cima, acho que ia. O professor Miquia. Miquia Muramasa, do Instituto de Física, professor Sênior. Eu achei muito interessante. Posso, só um minutinho, o Miquia me permitiu uma parte? Posso contar? Eu fui aluna do professor Miquia no curso científico. Ele foi meu professor de Física e me inspirou fortemente a continuar tudo isso. Eu acho muito interessante as colocações que foram feitas aqui, inclusive para a Giovana, eu realmente senti, estava comentando com a Maria Clara, que realmente faltou a voz do professor da escola pública, que fica realmente, que está na frente da batalha, acho que isso é importante. Eu achei interessante o que você colocou sobre a empate, sobre a crítica, autocrítica e se faz. Eu acho que eu sempre faço essa autocrítica em relação à universidade. A universidade sempre fica, como você falou, faz pesquisa sobre e não com o aluno, com o professor. Eu participo de alguns projetos que a gente faz, nós vamos para a escola e faz uma diferença enorme. Na semana passada, eu participei de um curso que foi muito importante. Então, a Marcia falou, às vezes um curso, não sei se eu entendi bem, um curso de 30 horas não adianta nada e adianta muito. Nós fizemos um curso do Arte e Ciência, Instituto Butantan, Estação Biologia, quatro espaços e museu da USP. Foi uma coisa emocionante. 25 professores, dos quais 12 eram pedagogos, 12 pedagogos, que trabalham no ensino infantil e no ensino fundamental. Eles estavam pedindo socorro, socorro, como é que eles vão trabalhar em sala de aula, como foi colocado. também para alguns que colocaram isso aí. Então, eu acho que foi pouco prático, as soluções um pouco. Eu até falei, acho que eu brinquei um pouco, mas estou pensando seriamente. Em julho, eu dou um curso de Física para Pedagogos. Ai, que ótimo. Física para Pedagogos. Por quê? Porque nós temos no Arte e Ciência 60 experimentos. Ele fala, tudo isso seria uma coisa impressionante, de encantar a criança. A pergunta que foi feita ali há pouco para Maria Lúcia. Como é o ensino médio para a carreira, eu acho que está tarde no ensino médio. Nós temos que começar no ensino infantil, no ensino fundamental. E os museus, tudo isso, no espaço não formal, não estão preparados para fazer isso. Eu acho que é preciso, então, que comece, começar desde cedo. Isso no mundo todo. Está começando o ensino infantil fundamental. Os professores estão... Quem que dá aula para o ensino fundamental e no ensino infantil? Qual a formação dele? São pedagogos. Então, essa foi uma experiência interessante. Eu fiquei muito emocionado ao discurso das pedagogas. Falei, nossa, eu estive aqui e descobri um mundo diferente. Na USP tem uma riqueza enorme. Como vamos trabalhar isso? Então, eu vou dar um curso de físico para pedagogos. Eu acho que isso é importante. Porque, eu acho que, talvez no ensino médio, já tem um pouco tarde de motivar, encantar pela ciência. Então, alguém que perguntou lá que é difícil de você, no ensino médio, porque ele tem o vestibular e está com outra preocupação. Eu acho que tem que despertar bem cedo. E nós não estamos preparados. A universidade não está preparada para isso. Olha os currículos. Existe alguma coisa que fala sobre a relação do museu com a escola? Muito pouco. Então, eu acho que a gente precisa começar a fazer autocrítica e tentar mudar um pouco essa coisa. Porque, senão, a gente fica sempre no mesmo discurso e não ouvindo o professor. A minha experiência que nós estamos fazendo com a escola, nós vamos na escola, a gente vê que a gente aprende muito. Como foi falado, a gente troca muito com o professor. Nós aprendemos muito. E eu, as coisas que a gente faz agora, os mestrados, sempre parte da coisa do professor. Pessoal, só lembrando que eu organizei em 93 na UEL, em Londrina, o décimo SNEF. Eu e meus colegas da Laboru, Sérgio Arruda, Inesota, toda aquela equipe de Irineia, Batista. E, naquela época, nós incluímos 400, acho que teve um total de 800 inscritos no SNEF, mas 400 ou quase 400 eram professores de física da educação básica, mas, com muita antecedência, a gente incluiu na capacitação como um curso que contava créditos lá dentro da... E isso... E o governo do Paraná liberou os professores, nós conseguimos alojamento, tudo. Então, para quem vai organizar o próximo SNEF, a gente precisa voltar a essa política que era interessantíssima. Eu queria lembrar também que nós temos um conhecimento acumulado sobre o ensino de física e de ciências para os anos iniciais grande. Eu estou orientando, por exemplo, uma aluna de Minas agora, que ela está na escola trabalhando no ensino de física com professoras dos anos iniciais. Lá na escola, no ambiente, com as questões que elas fazem, não com o que a gente acha que eles tenham que fazer. E tem outras experiências, o trabalho do Lang de astronomia, nós fizemos o estudo, professores, nos anos iniciais, as carências que, no caso da astronomia, muitas vezes o professor tem os mesmos problemas que o aluno, porque ele não sabe astronomia. ninguém ensina astronomia em lugar nenhum. Agora que a gente está começando com essa preocupação que está se destacando essa questão, mas se o professor lá não sabe ciência, como que ele vai ensinar? Então, nós fizemos um curso agora que a gente vai até apresentar aqui com a professora Thelma, que não está aqui, que, nas discussões, uma professora disse, olha, eu não conhecia essas questões, então, agora eu vou ensinar. Quer dizer, está trazendo autonomia, aí o outro disse, bom, se a gente sabe agora, a gente vai pedir para a Secretaria de Educação Municipal incluir astronomia no currículo. Entendeu, Miquel? A gente tem que se tocar para essas questões, mas as questões implicam em ver a questão do professor para se transformar em questão de pesquisa nossa. E a academia, às vezes, por falta de uma cooperação maior, eu sei que é difícil porque esse professor que dá 40 horas, tudo quando que ele vai ter tempo para refletir, mas a gente tem que começar a criar espaço. Quando a gente fala assim, o que que produziu essa pesquisa? Ah, uma tese, esse grupo produziu o que? É uma tese, doutorado, duas de mestrado, três papers, em congresso nacional e internacional. Isso não é, é produção acadêmica. Esses professores que estavam juntos, que você tomou o dado de que ele participou, mesmo que seja em uma cooperação bem grande, eles estão citados como coautores dessa pesquisa? Dificilmente. Dificilmente. Então, os pesquisadores que estão aí, da próxima vez que estiverem na escola com o professor, inclua como coautor, eles vão ficar muito... Respeitosos. É uma questão de respeito. Porque tem escolas que não recebem mais pesquisador. É lógico, vai lá um problema. Eu acho que, indo na fala do professor também, chama a atenção para o que o Gustavo diz, da questão da formação política da universidade. e o Novo tem um texto muito interessante que ele fala que o excesso dos discursos esconde as pobrezas das práticas. É bem isso. Eu falo uma coisa e eu prego outra. Então, eu já vi no departamento, por exemplo, a pessoa estudar há 20 anos a abordagem dialógica do Paulo Freire e a pessoa mais autoritária do departamento. Então, quer dizer, você entra num choque que você diz assim, você não é freiriana, só uma... Quer dizer, você está impondo, você nem deixa a gente abrir o diálogo. É muito complicado, Gustavo, quando a gente fala porque, assim, a academia, nós não somos, nós somos imperfeitos também, tem essa dificuldade. Eu acho que a academia está começando a sofrer uma mudança depois da entrada de professores que têm uma outra, hoje uma outra bagagem que vem da escola, que vem de uma realidade que nem a... Eu vi que a Ivanina estava falando, quer dizer, a gente pôs o pé no chão da escola, foi professor da rede, de repente a gente tem um outro posicionamento, mas, enfim, essa discussão política da universidade, ela é muito complicada, fica muito mais a cargo dessa coisa individual do aluno participar como representante de CENTE, dele se envolver em movimentos que tem dentro da universidade do que disciplinas específicas se você não tiver, por exemplo, na área de ciências sociais, se você... antropologia, sei lá, ciência política, é muito mais essa busca, e as optativas que não se abrem de uma forma, por exemplo, a federal, muito complicado, tem disciplinas que eu vejo que são maravilhosas para ser dadas no curso de pedagogia e que o aluno não tem acesso, ele está ali, tem o curso de sociologia, de antropologia e ele não pode fazer porque a grade curricular não permite isso, quer dizer, a universidade ela tem que rever tudo isso, quer dizer, você tem a formação para isso e o próprio currículo ele engessa a tal ponto que você não consegue frequentar, a não ser que você busque num outro horário, de repente, num contraturno para estar fazendo. Não sei, se quiser falar também, acho que é importante. Eu só queria lembrar que tem a questão do que o professor colocou também da necessidade computacionais, essa é uma questão que eu acho que poderia também, eu me lembro cerca de 10 anos atrás um curso que se discutiu materiais didáticos que são utilizados na escola. Então, a maioria não é produzida para a faixa etária daquela criança ou do jovem, e com problemas conceituais graves. Por exemplo, eu lembro de um trabalho sobre um vídeo sobre um jogo em educação ambiental que a concepção de educação ambiental por trás era péssima e estava sendo comprado nas escolas para as crianças. Então, veja, nós também temos que produzir materiais adaptáveis e trazendo essa questão. Eu me lembro de um artigo recente que foi, que saiu em um desses international journals aí, que foi até uma questão do nosso processo seletivo lá, que é, eles comparam dois países na, acho que é Eslovênia e outro país na Europa, na Europa, onde eles discutem se deixa ou não usar o celular em sala de aula. E tem duas posturas diferenciadas. Então, alguém falou aí, a professora, Márcia, o aluno lá está no nível de conhecimento da questão e o professor, aqui. Essa é uma questão que, então, eu acho que a gente precisa se debruçar. quando se fala em mestrados profissionais aí e se discute essa questão, tem várias interpretações em cima do mestrado profissional. Mas, quando se fala em um produto, isto poderia ser um produto, porém, não é um produto que, se ele fosse feito no mestrado acadêmico, quer dizer, em qualquer mestrado ou qualquer pesquisa, ele deveria testar e discutir essas questões. Com relação à educação ambiental, eu chamo a atenção de mais uma questão ainda, quando a gente fala em referenciais teóricos e tal, eu leciono uma disciplina de introdução à pesquisa em ensino de ciências na POS. E essa, vem várias pessoas de áreas diferentes. E, às vezes, eles se formam grupos para levantar a produção da área de física, de ensino de física, de química, de biologia e de educação ambiental nos últimos dez anos e tal, que já serve para eles como levantamento da produção na área para os trabalhos deles. E me chamou a atenção que sempre a tendência dos alunos, às vezes, é um grupo lá que se reúne em físico, foram publicados nos últimos anos tantos trabalhos em física, tanto sobre CTS, tanto sobre isso e tal. Mas o pessoal de educação ambiental, um grupo, alguns anos atrás, levantou que referenciais teóricos os trabalhos produzidos, em que referenciais eram sustentados. E é interessante, porque educação ambiental é a terra de todos hoje. É químico falando, é biólogo, é isso, é pedagogo, todo mundo fala de educação ambiental. Mas fala de onde? Eu me lembro que o... Não sei se o professor Mergide está aí, eu estava fazendo pós-doutorado na Unicamp, eu acabei, era suplente, acabei indo numa banca que fazia levantamento, aqueles estudos que o senhor Mergide faz, de levantamentos, sobre educação sexual, ou orientação sexual, dessa linha aí de abordagem dos PCNs. E a professora levantou, acho que, cento e poucos trabalhos de educação sexual produzidos nos últimos não sei quantos anos. Quem discutia a questão era pedagogo, sociólogo, psicólogo, enfermeiro, médico. Então, veja só, uma questão que é dentro daqueles saberes aqui, dessas questões que a gente coloca. É um tema transversal e o professor tem que saber, educação ambiental tem que saber, educação, orientação sexual, agora, como que ele vai ser, entre aspas, capacitado? Onde? Como? Sem falar em outras questões de orientação sexual do professor, a religião, etc. e tal. Eu estou falando só que educação sexual que eu vou ensinar para o futuro professor, para ele trabalhar, é aquela que o psicólogo é o referencial teórico, é o que é sociólogo, é o que o biólogo, ou o médico, ou o enfermeiro, ou... Então, essas questões, eu acho que a gente precisa se debruçar mais também. E essa questão aí de materiais para o ensino, a gente vê, às vezes, a Secretaria da Educação tem um departamento que compra esses materiais. quem que seleciona esse material para comprar? E aí, se essa pessoa não tiver uma formação, que filtro faz essa pessoa? Então, a gente vai... Eu me lembro da tese da Tatiana Galieta, que agora está na UERJ, a UERJ, que está muito comentada. Ela trabalhou com futuros professores de biologia, e ela pediu para eles escolherem materiais para produzir as aulas a partir de revistas. Esse é um licenciando de último ano, por aí, do terceiro, quarto ano de biologia. Que revistas eles escolheram? Que materiais eles pegaram? Que notícias eles pegaram? Que artigos, que notícias? E, nesses artigos, eles deram destaques a quê? Eu me lembro que nessa época ela falou assim, olha, a Bolsa Família instituída pelo governo, tal, 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 ela produziu, as pessoas passaram a se alimentar melhor, com ajuda, não sei o quê, só que elas estão ficando obesas, etc. e tal. Uma notícia tendenciosa lá, o que tinha nesse fundo. Aí, um aluno pegou, porque politicamente ele era assim, ele analisou a questão política por trás. o outro analisou o fato de você tomar iogurte que engorda, tal, etc. Então, veja, com que óculos eu enxergo isto para eu levar para a sala de aula? Então, o papel do professor aí, e isso vem para trás, quer dizer, como é que eu formo? Se eu sou um professor, se metade do meu curso é de físico, que fica incitando o aluno a fazer pesquisa em física dura e não na licenciatura, eu já estou criando uma imagem de licenciado, eu já estou criando uma imagem de como deve ser o professor, conhecer mais conteúdo em detrimento de outras coisas. Eu só queria, assim, concordo com tudo, Nardi, eu só queria... Eu tenho cinco minutos a mais para você no tempo. Eu tenho que concordar com tudo. Uma preocupação que eu tenho com qualquer material didático, reforçar um ponto que você destacou aí, que é a questão de muitos materiais didáticos, eles são feitos com base em senso comum. Senso comum. Eu acho que a pessoa, muitas vezes, não tem uma formação em educação ou não tem experiência de sala de aula, conhece pouco das questões da aprendizagem, mas se elabora muitas coisas com base ou em tradição, estou falando do caso do livro didático, tem livros didáticos que são cópias de livros de 40 anos atrás. Aí você pensa, mas por que está organizado o conteúdo assim? Ah, não sei, sempre foi assim, a gente continua assim, é senso comum. E, assim, com as novas tecnologias da comunicação e informação, eu me preocupo muito com isso, porque a produção desses materiais, desses objetos de aprendizagem, por exemplo, exige um conhecimento técnico tão aprofundado que, a meu ver, precisa compor o quê? Equipes, porque, muitas vezes, as pessoas que sabem resolver a parte operacional ou que têm o repertório suficiente para produzir um material desse tipo, não têm, e talvez nem fosse o caso, porque ninguém pode saber tudo, toda outra bagagem fundamental para você fazer materiais didáticos dentro de determinados pressupostos com determinadas finalidades. Porque não é porque você joga ali na tela que vai ser ótimo. A outra face da coisa também é a escola. Eu me lembro agora que nós estamos trabalhando o estágio supervisionado em uma escola há alguns anos, o CEJA, em Bauru, e o diretor me chama dizendo, olha, nós temos umas questões aqui que precisamos de técnicos de computação que não temos. O senhor não me arruma lá, professor, na universidade, o pessoal da computação para nos ajudar? Veja a questão. Você pode trazer isso também, mas quem que mantém? Essa é uma questão e também quem traz que, quais os pressupostos que norteiam essa, esse dispositivo aí que você vai trabalhar? Certeza. Faltou alguma coisa? Na questão do Gustavo, eu queria lembrar também que a gente está falando, talvez, de um licenciado ideal, de um professor ideal, etc., mas lembrar que a grande maioria dos professores formados no país são formados precariamente. a gente fala às vezes de licenciatura em universidades públicas, etc., e tal, e muitos professores são formados em cursos que são de três anos, eu vejo muitos alunos abandonando o último ano da licenciatura do nosso curso para ir para outros cursos que eles se formam mais rapidamente. E depois ele volta quanto professor para fazer educação continuada. Então, veja, nós temos modelos de formação diferentes, mesmo dentro das licenciaturas que têm quatro anos ou mais até, nós temos modelos diferentes, nós temos composição do corpo docente diferente, nós estudamos o trabalho do professor Tagliatti, que fez doutorado conosco lá no grupo, ele estudou dez licenciaturas do estado de Minas Gerais, pós-reestruturação curricular, como que elas ficaram. E aí a gente percebe, quem fez a reestruturação curricular? Como que é esse departamento? Qual que é o quadro docente? Então, você tem um departamento que criou a licenciatura só porque precisa de professor de física na região ou porque o departamento, não é o caso desse de Minas, mas você vê no Brasil, para dar uma satisfação à sociedade, você também forma licenciados. Mas qual é a preocupação do departamento? Produzir pesquisa em nanotecnologias. E aí o professor é formado meio que assim um adendo à questão. Que professor é esse? Qual o perfil profissional desse sujeito formado desse jeito? Então, dentro da universidade, a gente já tem que ter essa preocupação que vem lá daquela famigerada dicotomia bacharelada de licenciatura. Quer dizer, nós também, dentro da universidade pública e particular, nós temos um modelo de professor. como que você acha que tem que ser um professor? Então, eu me lembrei quando a Maria Luz estava falando de um trabalho interessante, um texto da professora Maria Luz de Almeida, Zazinha, da Unicamp, que ela fala assim, que recomendações, é nosso mesmo, os físicos, que recomendações os físicos têm dado, físicos em geral, que recomendações os físicos têm dado para a escola. E, se você for olhar, como que eu vou recomendar uma coisa que eu não frequento? É a mesma coisa que a própria pesquisa em ensino de físico, quando eu falo que questões de pesquisa nós estamos propondo, que a academia acha que vai resolver, ou que a escola precisa para ser resolvida, ou que a gente coletivamente pode pensar em resolver. Qual é o seu problema aí na escola? Em disciplina. Quando você vai falar com a escola, o primeiro é em disciplina. Agora, quais pesquisas que tocam nessa questão? Podemos trabalhar conjuntamente, ou mesmo construir esses dispositivos aí que envolvem conhecimento técnico? A gente não pode fazer sozinho. Tem que ver, tem que ser, acho que essa questão de trabalhar em equipes, essas equipes têm que ser inter, multidisciplinares para se trabalhar. Pessoal, passamos, eu queria agradecer o pessoal que nos ajudou, ficou mais tempo, e agradecer muito as exposições das colegas da mesa, e também as questões interessantes. Nós vamos estar a semana toda aí e vamos ter oportunidade de ter outras mesas e uma recomendação que eu fiz aqui para o próximo pessoal do SNEF aí, que quem for é voltar a incluir os professores da educação básica fortemente dentro do evento. Então, eu queria agradecer a todos e terminar essa festa. de terça. Obrigado. 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 Obrigado.